A gente não tem a menor ideia de tudo que a gente pode alcançar. A vida é muito sobre você se tornar uma melhor versão todos os dias. É sobre você entender que existe uma força dentro de você que muitas vezes você ainda não a conhece, mas que ela tá lá. Rodrigo Barros, fundador e CEO do Grupo Boale, a maior rede de restaurantes saudáveis do país. É a número um em saúde dentro do iFood. Toda semana tá abrindo uma franquia nova. Hoje, quando você olha pra Boale, a gente patrocina Iron Man Brasil, a gente patrocinou o Comitê Olímpico do Brasil, a gente patrocina a Rádio dos Sertões. A gente agora acabou de fechar Maratona Fila, dia 25 de agosto, meu irmão. A gente é um dos principais patrocinadores junto com a Panasonic. São iniciativas olhando pra daqui 15 anos. Neste episódio, mergulhamos profundamente nos temas de autoconhecimento e espiritualidade. No final do dia, não adianta você achar que você vai ser um puta líder se você não tá liderando tua vida. A hora que você chegar na tua casa hoje, a forma que você vai cumprimentar a sua esposa, a forma que você vai reverenciar teu filho, é hoje. Não adianta fazer uma merda hoje e amanhã querer recompensar. Tem jeito, cara. Explorando as influentes práticas e ensinamentos do Dr. Joe Dispenza. A hora que eu consigo curar a intolerância à lactose, começo a perceber um poder interno de que eu jamais acessaria. E a hora que eu vou lá e vivo isso, eu fico pensando, eu não conheço nada sobre mim, nada sobre o poder que eu tenho de viver coisas extraordinárias. Bem como as poderosas técnicas de respiração e gelo do Inhofe. O gelo não é a primeira ferramenta. A primeira ferramenta é a respiração. So simple to be happy. Just go into this ice, bruh. O gelo é o teu plus. É ali que você vai aumentar a tua imunidade num nível diferente e tudo mais. Quem vai te curar é a respiração. Prática que nos fizeram, tanto Rodrigo quanto eu, a termos um desenvolvimento e um progresso impressionante nas nossas vidas. E assim, encarar as circunstâncias desconfortáveis da melhor forma. Quando é 7h53, na Walk Meditation, eu refletindo sobre a abundância, meditando sobre uma boale nos Estados Unidos, que seria uma grande porta de entrada pro mundo, meu sócio me liga. Na hora eu desligo a ligação. Ele me manda uma mensagem ali, era o contrato dos Estados Unidos que ia subir, e ele tava me mandando os termos pra aprovar. E o que é esse potencial que a gente tem? Qual que é o nosso potencial, assim, pra quem tá escutando a gente e nunca viveu um Joe Dispenza da vida? Por que que isso é importante? O que que o Joe Dispenza ensina? Rodrigão, seja bem-vindo de novo no nosso segundo episódio. Verdade, cara. E aí eu vou pedir pro Felipe, que é nosso editor, colocar o momento que você fala sobre o doutor Joe Dispenza. Sim. E eu me comprometo a ir no curso. Porque você tinha voltado a uma semana do curso. Sim. E aí eu fiquei tão encantado com tudo que você viveu, que eu falei, eu vou. Exato. E eu me comprometi ao vivo. Então, olha esse vídeo aí agora. E quando eu acabo a prova, eu dou um beijo na Marina Rodriguinho e passo. Faço o meu abraço ali e tal, que é a foto que vira capa lá do Iron Man. Quando eu passo, uma das coisas que me veio foi Joe Dispenza. Veio na sua mente? Veio na minha mente. Veio na minha mente e ao mesmo tempo veio aquele sentimento de abundância. De gratidão, assim. De falar, cara, que animal. Tipo, eu tô aqui em Nova York. Há três anos eu tinha mais 24, 25 quilos do que eu tenho agora. Eu tava sem saúde. E hoje eu tô aqui, cheio de saúde, terminando uma prova em Nova York. Minha mulher e meu filho tão aqui. Falei, bicho. Porra, esse é o momento. Falei, cara, que isso, cara. Eu falei, eu preciso fazer um curso desse cara. E aí, ali, me veio isso na cabeça. No dia seguinte, eu liguei pro André. Andrézão, tá afim de fazer o curso? O que você acha? Ele falou, cara, mas esse é animal. Cara, entrei. Ele falou, mas é difícil encontrar. Entrei, tinha vaga. É difícil pra caralho. Não, não. Tem um amigo que tá há anos tentando. Eu entrei, tinha vaga, comprei, fechei, acabou. Fechei tudo, no dia seguinte. No ano, no dia seguinte. No dia seguinte. Eu fiz a prova num dia, no dia seguinte eu fechei. Cara. Assim, nunca vivi nada parecido. É mesmo. Nunca vivi nada parecido. Foi a semana mais profunda da minha vida. Foi a mais profunda da sua vida. Você vai de novo? Ah, vou, cara. Cara, eu vou fazer esse negócio. De novo. Bora. Eu vou fazer esse negócio. Não, tá decidido. Vou fazer. Cancun em fevereiro. E agora que você voltou desse vídeo, me conta. Porque você fez o Joe Dispenza, eu me comprometi, fiz o Joe Dispenza. E coincidentemente a gente estava viajando na mesma data. Você estava no Inhofe e eu estava no Dispenza. Não, até arrepia, porque é o seguinte. Quando eu percebi que a semana que você estava indo para o Dispenza seria a mesma semana que eu estava indo para o Inhofe, eu vou te falar que eu percebi que era além de coincidência. Pô, é lógico, né? Era muito além de coincidência. Era muito além de coincidência. O Joe Dispenza, eu fui muito impactado. Você sabe, eu transformei minha vida ali porque eu tinha uma intolerância à lactose que eu curei e que pra mim foi muito mais do que curar a intolerância à lactose. Eu curei a intolerância. Eu passei a ser um ser humano tolerante, com mais paciência, mais paciente, mais amoroso do que eu era antes. Você tomou consciência que o seu problema da intolerância de lactose era os seus hábitos. É isso que você está dizendo? Não, era muito mais o fato de eu de fato reagir às circunstâncias de forma intolerante. Seus hábitos de intolerância. De intolerância. De intolerância. E aí materializava por meio da intolerância à lactose. Então a lactose era uma forma de materializar a minha intolerância. Entendi. E, cara, o Joe Dispenza obviamente foi super importante, né? O Andrezão Sanches, a gente falou dele, foi o cara que foi lá e me indicou depois. E o Wim Hof veio nessa sequência que eu já... Pra você entender, quando eu tomei a adesão de ir pro Joe, eu iria ou pro Joe ou pro Wim Hof. Eu não sei se você lembra, foi no dia que eu terminei o 70.3 de Nova York, o Iron Man, que eu tomei a adesão de fazer. E aí eu faria um ou outro. E aí o Andrezão falou, pô, vai pro Joe. Eu fui. E depois eu me inscrevi pro Wim Hof, não sabia que era nessa mesma semana. E, cara, foi também outra semana espetacular de imersão, de transformação. Então, né, esse processo que eu tenho vivido da minha saúde nos últimos quatro anos, eu diria que esses últimos seis meses foram imersivos por conta tanto da semana com o Joe Dispenza, que foi incrível, foi transformadora na minha vida. E essa expedição com o Wim Hof, que, cara, também foi bem forte. Cara, tá quentinho ainda na sua cabeça do Wim Hof. Vamos começar pelo Wim Hof. Bora. É uma imersão meio parecida em quantidade de tempo, né? As duas são sete dias, as duas você tem que estar internado num hotel, tudo acontece ali por perto. Conta um pouco, assim, como é que foi esse programa? Cara, assim, primeiro, a organização dos dois eventos, a organização das duas semanas são completamente diferentes. Enquanto o Joe Dispenza, embora faça você buscar o desconhecido o tempo todo, a programação da sua semana é muito conhecida. Então, ela fica, ó, vai acontecer isso, isso e isso. Eles vão sempre avisando, né? Eles vão avisando, você já tem ali quase que um roteiro da semana de como vai ser. Lá no Wim Hof, cara, não é assim. Você não sabe de absolutamente nada do que vai acontecer. Você sabe que você vai subir a montanha sem camisa? Você sabe. Por quê? Porque alguém já foi, já subiu, você sabe o que vai acontecer com você. Sabe que você vai entrar no gelo? Sabe. Mas você não sabe exatamente quais são as práticas e você não sabe quando elas vão acontecer. E isso é intencional. É intencional. É intencional. Então, assim, eles não te contam a programação justamente pra você saber lidar com a circunstância quando ela acontece. E aí tem uma coisa, você tem feito gelo todos os dias esse ano e você sabe muito bem. Quando a gente se coloca nessa situação de estresse intencionalmente, a gente tá nada mais do que se preparando pra viver uma situação de estresse circunstancial. E aqui, nesse caso, ele te prepara pra circunstância. Então é que, assim, você não sabe o que vai acontecer. Então, assim, daqui duas horas vai acontecer alguma coisa na sua vida que você não sabe qual é. Você tem que estar preparado. Então, é praticamente o seguinte. O nosso preparo, Marcelão, ele acontece ao longo da jornada. Então, teoricamente, é assim. A gente tem que estar preparado todos os dias. Tá preparado? Sim, tô preparado. Pra quê? Não sei, tô preparado. Não é sobre o gelo, né? Não é sobre o gelo. É sobre o que, você diria? É sobre mentalidade? É sobre você entender que existe uma força dentro de você que, muitas vezes, você ainda não a conhece, mas que ela tá lá. E se você tiver essa certeza de que a força tá lá e você vai encontrar quando você precisar, você encontra. Mesmo que você não soubesse que ela serviria pra aquilo naquele momento. Então, cara, no dia da cachoeira, por exemplo, dando um spoiler aqui, a gente vai pra uma água que tem uma sensação térmica negativa e que ela é negativa. Por que que ela é negativa? Porque ela é uma água corrente de cachoeira, então a água não dá tempo dela gelar, mas a temperatura da água é negativa. Então, ela ficaria congelada. Só que como ela não para de correr a água, ela não congela. Então, a gente entrou numa água menos três graus. Caraca. E eu vou falar uma coisa assim, eu entro no gelo todos os dias também. Não tem nada a ver entrar no gelo e entrar nessa água. Não tem nada a ver, né? Primeiro porque menos três é uma coisa que a gente não consegue fazer. Você pode jogar o tanto de gelo que você quiser dentro da água. Ela não vai ficar menos três. Ela pode até ficar um grau. Menos três ela não vai ficar. É. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, você já se mexeu dentro do gelo? Nossa, é terrível. É muito pior. É muito pior. É muito pior. Nesse dia, eu tinha vindo de um outro dia, de um desafio e tal, e nesse dia eu tomei a decisão de entrar na frente. E a gente entra como um caracol. Então, era um grupo de 25 pessoas entrando com caracol, só que quem entrou na frente saiu depois. Então, eu entrei primeiro, saiu por último. eu fiquei 14 minutos dentro dessa água. Eu não sentia do joelho pra baixo. Você passou do limite? Assim, eu percebi depois que eu não passei, porque... Não passou? Eu percebi depois que eu não passei, porque eu consegui reaquecer. Mas pra você ter uma ideia, eu fiquei 10 minutos aquecendo o corpo, sem roupa. E tava quantos graus? Lá fora tava uns 3. 3 graus, ou seja, frio pra caramba. Muito frio. Vento, não? Nesse dia, ventava menos. E aí você fez lá a posição do cavalo? Fiz a posição do cavalo, que é basicamente você fica ali numa posição de... Não são 90 graus, mas praticamente, e a perna em isometria. E aí você torce a costela. Então, o segredo tá em torcer a costela. É o músculo paravertebral, né? Exatamente, exatamente. Por ser próximo dos órgãos? Exatamente. E isso faz com que você gere energia pros órgãos. Então, você vai lá, aquece o corpo, aquecendo os órgãos. E, obviamente, circulação sanguínea. Então, você faz o sangue circular ali, a posição de isometria é super importante. E aí, o que acontece? Fizemos aquilo 10 minutos, eu coloquei a roupa, fiquei mais 12 minutos fazendo. Eu tremi durante 20 minutos. Legal. Então, você ficou aquecendo pra caramba, botou a roupa e ainda tava tremendo pra caramba. Tremendo muito. Eu não sei se você já viu, tem um episódio do Andrew Huberman que ele fala, no Huberman Lab, que ele fala sobre esse shiver. Sim. Já assistiu? Já. O shiver é algo importante. É, tem que chegar nesse ponto. Tem que chegar nesse ponto. Senão, você não teve estresse suficiente. Não tem o estresse suficiente e não libera todo o potencial de gordura marrom. Verdade. Então, esse shiver é importante. Agora, esse shiver, essa tremedeira por 22 minutos... Cara, é uma loucura. Você começa a ficar preocupado. Você fala, cara... É, porque a hipotermia é exatamente isso, né? A hipotermia é você não conseguir resquentar o seu corpo. Mas aí é que tá. Isso é interessante. O que ele fala lá é o seguinte, se você tá tremendo, tá tudo bem. Se você tá tremendo, tá tudo bem. Porque o problema não é quando você tá tremendo. Porque quando você tá tremendo, teu corpo tá reagindo. Agora, se você não tiver tremendo... E com muito frio... Muito frio, é um problema. Aí pode chegar na hipotermia. Como é que vocês trataram esse lance do limite lá? Eles conversam sobre isso? Ou é sempre no positivo? A gente pode mais? A gente tá superando nossos limites? Excelente. Excelente. Porque você fica preocupado, né? Cara, você vê um negócio desse você falando? Você ainda vai falar da montanha que vocês subiram três horas sem camisa. Cara, você descalço, 14 minutos na corredeira. Cara, são coisas muito intensas, né? Dá um pouco de medo de você falar assim, cara, será que eu vou perder um dedo? Será que eu vou perder meu pé? Dá medo, dá medo. E aí, assim, de fato, pra você ter uma ideia, em um dos dias, que foi o dia que a gente ficou na imersão, o tempo que conseguisse. Eles são muito claros em dizer o seguinte, até 20 minutos eles vão deixar você ficar. Tá. Então, assim, você fica lá numa água que tá bem próximo de zero, tá? Então, ela tá ali dois, três graus positivo, tá? Que aí não é a cachoeira, tá? Eu tô falando da piscina. cheia de gelo. Até 20 minutos eles deixam você ficar, sendo que entre 10 e 20 eles vão olhar pra você pra saber se você fica ou não. Mas... Eles decidem. Eles decidem. Se mandar sair, você tem que sair. Tá. Tá. Neste dia, por exemplo, quando deu 20 minutos, eles falaram, olha, 20 minutos, podem sair. Aí, eu e mais quatro pessoas, a gente pediu pra ficar. Pode ficar? Eles olharam, pode. E ali eu descobri o seguinte, né? Foi o que eles falaram. Assim, até 20 minutos, cara, todo mundo vai reaquecer. Pela experiência deles. Tá. Às vezes, se o cara estiver sofrendo demais, ele manda levantar, o cara levanta e tal. Mas até 20 minutos, vai conseguir reaquecer. De 20 a 40, já não é todo mundo que vai... Tem que estar muito forte mentalmente. E aí, você tem que... Lá dentro, você tem que perceber isso. Tá tranquilo. Eles não deixam passar de 40. Tá. Nesse dia, quando deu 27 minutos, eles pediram pra levantar. Pra todo mundo levantar. Daí, não podia mais ficar. Aí, assim, ó, galera... E como vocês estavam nesse momento que você levantou? Como você estava exatamente? Eu estava com mais calor do que o dia da cachoeira. Por isso que... Então, assim, o dia da cachoeira pra mim foi um antes. Então, nesse dia, eu já... Eu estava com a mente muito forte por conta do dia anterior. E nesse dia, eu falei, cara, eu estou melhor do que ontem aqui. Então, enquanto eu estiver melhor do que ontem, eu posso ficar. E isso, trabalhando. Agora, assim, não é que eu estava lá e que gostoso que está aqui. Não é isso. Você sabe. Você está com frio. Todo dia você tem frio. Mas, na prática, você está ali... Controla na mente. Controlado. Então, agora, perceber o quanto você evolui mentalmente eu saí de 30 segundos pra um minuto, de um minuto pra dois e, de repente, eu estava 27 minutos. Caraca! Cara, 27 minutos lá dentro é muito tempo. É muito tempo, cara. É muito tempo. E, assim, galera, eu vou deixar muito claro não façam isso em casa. É, não testem o limite dessa forma, né? Não vai se testar na tua casa sozinho, sabe? Não faz isso. Porque existe um lance e a gente fala pouco porque a gente não vive numa sociedade que está acostumada com neve. mas existe um tipo de morte em cidades que nevam que chama-se White Death que é a morte branca. O frio, ele relaxa, gente. E aí chega uma hora da sono. Então, o próprio Wim Hof cita no livro dele uma passagem que ele adorava o frio e tal e um dia ele falou cara, que natureza linda que lugar bacana eu acho que eu vou deitar aqui pra dar uma descansada. Só que, na verdade, ele estava com muito frio. e ele chegou próximo de um estágio perigoso. Encontraram ele já tiveram que levar ele pro hospital pra ele se reaquecer e etc. Então, você não ter a progressão que a gente teve de entrar na banheira com uma temperatura um pouco mais alta fica um minuto na próxima você vai diminuindo a temperatura vai respeitando o seu corpo até você entender o que é isso, né? E aí tem uma coisa importante, né, cara? Que é não é o gelo não é a primeira ferramenta a primeira ferramenta é a respiração e aí, cara é muito importante porque, assim ninguém vai pro gelo antes de respirar lá então, no primeiro dia a imersão é na respiração que legal então, você vai fazer o gelo no primeiro dia? vai, mas antes disso você respirou de manhã e tem uma sessão de respiração de duas horas com o Inhoffman à tarde uau! Duas horas? Duas horas sim, foi uma hora e vinte respirando duas horas foi intenso não é aqui não é intenso não é intenso e aí eu te falo o seguinte hoje, por exemplo pô, ah, me deu uma coceira na garganta paro e respiro vinte minutos qualquer coisa respira qualquer coisa respira e posso te falar? melhora na hora cara, resolve muita coisa resolve tudo tipo dor de cabeça respira faz essa respiração meu, melhora impressionante melhora é impressionante então assim a respiração, cara é algo que todo mundo fala do gelo porque, ah, o gelo chama mais atenção mas a respiração é algo que eles sempre deixam muito claro quem vai te curar é a respiração aí o gelo é o teu plus é ali que você vai aumentar a tua imunidade num nível diferente e tudo mais mas o começo de tudo a base tá na respiração ele sempre mostra essas respirações não é nada muito complicado das pessoas aprenderem tem até até porque não foi nem ele que criou né Marcelo não, isso é Panayama ele trouxe tudo do yoga e tal o próprio Joe Dispenza também né eles, no fim das contas eles trouxeram conhecimento indiano o que eu admiro demais porque quando você começa a entrar na filosofia indiana você começa a ter acesso a um idioma muito complexo tudo é escrito meio sânscrito são termos que você não conhece na hora que você vai pro Wim Hof você vai pro Joe Dispenza ele traduziu aquilo deixou mais palatável é isso palatável não tem nada a ver com religião cara, a gente tá falando sobre espiritualidade serve todo mundo aqui você pode ser do que você quiser ser que tá tudo certo como que foi estar com o Wim Hof como é a presença dele cara cara, isso é muito louco é quando a gente se conheceu eu lembro que você falou assim cara você tem uma energia diferente ele tem uma energia diferente ele tem uma energia diferente ele tem uma energia diferente assim o que que é o ponto o Wim Hof ele é um cara é assim meio das cavernas então ele não é um cara convencional que você vai conversar como você conversa com um amigo seu sei lá não é não é esse cara não espera isso dele é um cara que fica no gelo duas horas você acha que esse cara é normal não é você acha que esse cara vai conversar não é agora cara esse cara tem uma energia e a gente tem ele já não é menino né cara não é 68 anos então assim esse cara tem uma energia de cara ele te provoca com a energia dele sabe ele te provoca agora tem gente que às vezes ah eu não gostei do que ele falou cara presta atenção no que ele tá fazendo é mais importante do que ele tá falando não se apega a detalhes né porque é o seguinte o que ele tá fazendo no final do dia com gelo no final do dia com respiração esse cara tá querendo levar amor final do dia é isso entendeu e aí às vezes ele fala uma coisa ou outra coisa que incomoda cara sabe presta atenção no que o cara tá fazendo tem tanta gente falando tanta coisa que é uma bobagem tem tanta gente falando tanta coisa que nunca faz tem tanta gente falando tanta coisa que fala bonito e faz feio aí o que que é o que que é mais importante o cara que fala bonito e faz feio ou o cara que de vez em quando fala alguma coisa que não é tão legal mas que a prática dele que aquilo que ele faz representa algo bacana representa amor pois é o que que é mais importante então eu acho que a galera às vezes tá errando a mão nisso sabe se apega nos detalhes meu o cara chegou num ponto que todos deveríamos chegar que é assim seja quem você quer ser é isso ele me parece ele me transparece esse lance ele fala assim cara tipo tipo com o cara assim meu eu tô cagando pro que os outros tão pensando eu vivo minha vida e não é de hoje porque ele conta histórias da época que ele levava os filhos no colégio e ele ficava fazendo barra ele ficava fazendo agachamento se pendurava na árvore todo mundo falava meu que cara doido as crianças morriam de vergonha a filha dele falava me deixa antes de chegar na escola me deixa antes de chegar na escola o cara é um puta xarope meu entendeu o cara é muito diferente é muito mas é isso Marcelo assim e é é um pouco cara você sabe que hoje eu tô com esse tênis aqui porque tô patrocinado né mas eu gosto é mesmo tá patrocinado que máximo parabéns cara fila fila é fila que sensacional a galera não conhece geralmente esse tênis aqui esse é de corrida mesmo não cara esse é um tênis casual é um lifestyle que legal é massa demais e eu tô patrocinado pela fila então pô eu tô voltei a usar o tênis aí depois legal mas eu durante muitos anos e até hoje pra falar a verdade eu cara eu ando de chinelo é mesmo ando de chinelo ando de sandália há bastante tempo já desde quando eu morei no Vale do Silício em 2013 de lá pra cá talvez metade do meu tempo eu tô de chinelo e assim eu gosto de andar de chinelo eu gosto de andar descalço você usa bermuda bermuda pra caramba né no dia a dia hoje tá um pouco trabalhando né tô de calça no trabalho você vai tranquilo né trabalhando e aí tem né tem sempre aquela coisa de nossa Rodrigo mas você não acha que isso pode ser um problema pra você profissionalmente cara se for um problema a pessoa eu não quero ela na minha vida não é simples esse é um ponto bom porque assim o que que significa ser um problema significa que alguém vai se incomodar exato é isso tipo alguém tá se incomodando se alguém tá incomodado porque eu tô de chinelo se alguém tá incomodado porque eu tô de bermuda quem que é o problema essa pessoa não tem que participar da minha vida quem que é o problema né entendeu eu não sou o problema eu tô bem de bermuda hoje eu tô de calça porque não tá calor então eu tô de calça e tô de tênis porque pô novo tal é massa o tênis bem massa é bonitão mas assim então cara é uma coisa que pra mim não é um problema entendeu foi engraçado esses dias cara eu fui dar uma palestra pra um parceirão meu RP Capital que é um escritório da XP é importante tem algumas unidades enfim e aí eu fui dar uma palestra pra 60 executivos deles né e cara é uma galera que você sabe ganha bem galera bem remunerada tudo assessor de investimento puta ganha bem a essência do Faria Leimer é não tem ninguém bobo ali entendeu pois é todo mundo bem formado boas faculdades tá 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 cara e eu tinha feito uma sessão de fotos na semana tipo na quarta-feira eu fiz a sessão eu dei a palestra no sábado nessa sessão eu fiz a sessão assim era uma outra calça preta mais preta também e uma camiseta preta essa daqui é da Boale né que você vê transformando hábitos mas era era uma era uma camiseta preta toda preta e eu fiz a sessão descalço de calça e camiseta preta eu vi foi cara ficou muito massa nossa bela sacada ficou animal aí eu falei vou dar palestra sim descalço descalço pô pensei na hora na quarta-feira eu tinha decidido qual que era meu look do final de semana da palestra beleza fui pra palestra quando eu cheguei lá eu tava com uma papetezinha né aquela sandália sabe aí tô de papete tá 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 bom aí eu vai começar a palestra eu tirei a papete e fui no escritório deles no escritório desse cara chique é chique é um negócio triple A era um hotel triple A hotel luxuoso e eu lá descalço eu percebi que tem ali duas pessoas que olham e falam esse cara tá arrumando esse calço mas que tá tudo bem sabe tipo assim não tá não tá comigo aquele problema e aí o mais legal Marcelão é que depois de 10 minutos depois de 15 minutos depois de 20 minutos aquele cara que tá te julgando porque você tá descalço ele olha e fala mano que tesão seria se eu pudesse ficar descalço lógico dá uma palestra descalço sabe qual que é a parada quando você se incomoda com alguma coisa é porque você não tem segurança de estar daquele jeito total isso é inveja de certa forma né inveja você não tem nem que seja liberdade você não se sente seguro pra tá daquele jeito porque é um cara uma posição de vulnerabilidade absurda né porra entendeu vive num palco cara no palco ali descalço todo de preto ficou massa eu tinha gostado pra caramba tá muito legal eu tava me sentindo benzaço e cara depois de 20 minutos irmão tava todo mundo comigo é né tava todo mundo comigo depois de 20 minutos tava todo mundo comigo e a galera me abraçando durou 4 horas 4 horas 4 horas ininterruptas a gente fez um intervalo de 10 minutos com quando deu 2 horas 10 minutos pra tomar um café e fazer um xixi voltou continuou pau 4 horas e você falou sobre o que? cara muito liderança e aí especialmente autoliderança autoresponsabilidade não sei se você já me viu falando disso mas eu gosto muito né de quando eu falo de liderança falar de autoliderança antes porque no final do dia não adianta você achar que você vai ser um puta líder se você não tá liderando a tua vida não adianta você achar que você vai ser um puta líder se você quando combinar algo com você você não cumpre o cara quer ser líder mas ele fala pô vou fazer tal coisa não faz ele falha com ele todos os dias como é que ele acha que ele vai ser exemplo pra alguém né eu não acredito numa liderança que não seja exemplo eu não acredito e eu não tô falando assim ai eu tenho que saber de tudo na minha empresa porque não não é sobre isso óbvio que eu não sei de tudo óbvio que o cara da comunicação é melhor que eu óbvio que o cara de operações é melhor que eu em operações óbvio que o cara de produto é melhor que eu em produto e assim por diante eu sou muito mais o generalista o maestro o cara que vai liderar e vai tocar a equipe mas eu sou exemplo eu sou exemplo do que? eu sou exemplo do cara que fala e faz a mesma coisa eu sou exemplo de coerência você tem que ser exemplo de coerência total você tem que olhar pra você e falar porra eu sou um exemplo de coerência se não meu irmão e ai eu tenho um negócio que eu gosto de falar que é a liderança ela começa na admiração não tem como todo mundo que você considera um líder você tem uma admiração depois da admiração vem respeito então eu admiro depois eu respeito você fala ah Rodrigo mas respeito não é algo que você tem que ter por todo mundo é diferente uma coisa é você respeitar de não faltar com educação a outra coisa é respeitar de falar cara que trampo massa faz o Marcelo pô tem meu respeito Toledão ó se liga no que ele montou aqui olha a jornada dele cara puta cara faz o negócio acontecer fala tem coerência puta eu respeito mas antes de respeitar eu admiro então eu admiro eu respeito se eu admiro e o respeito eu confio cara se eu admiro e respeito eu confio e ai tem uma parada que é o seguinte se eu admiro respeito e confio eu gero uma coisa que todo mundo precisa eu preciso você precisa quem tá assistindo precisa segurança então pra mim o grande objetivo de qualquer liderança é gerar segurança legal eu dentro da companhia hoje Marcelo eu falo isso bastante pros nossos franqueados especialmente que é o lugar mais seguro da tua funcionária do teu funcionário muitas vezes é dentro da loja nosso povo vive numa vulnerabilidade muito grande especialmente as mulheres e majoritariamente hoje a gente tem um pouco mais de 500 funcionários 400 mulheres caramba essa mulherada vive em muita vulnerabilidade sim ela é maltratada dentro da casa ela é maltratada no ônibus ela é maltratada ela tem que se sentir muito segura dentro da loja ela tem que se sentir muito segura trabalhando ela tem que olhar e falar cara aqui eu tenho segurança e pra ter essa segurança ela precisa confiar pra confiar ela precisa respeitar ela precisa admirar e aí se ela admira respeita confia ela tem segurança então pra mim esses são os quatro grandes pilares e eu tratei muito sobre isso lá no evento da XP da RP legal e aí eu faço esse primeiro bloco de duas horas uma hora e quarenta e cinco falando sobre autoliderança autoresponsabilidade e aí o foco é autoliderança gera performance depois disso a gente sai pra um intervalo e aí volta aí quando volta aí eu já vou mais pra um tático e aí no tático eu vou falar de cultura organizacional fala de formação de cultura aí entra visão valores pilares aí na cultura visão e valores vai estar ali como principal pilar depois de visão e valores eu vou tratar a questão das crenças e como é que essas crenças são formadas dentro da companhia como é que vira a crença o que que vira a crença quais são os exemplos reais daquilo pra virar a crença e em terceiro lugar do movimento toda cultura tem um movimento esse movimento ele vem da visão e do propósito vem dos valores e crenças então visão e propósito valores e crenças movimento e o movimento quem é o movimento somos nós as pessoas são as pessoas todas as pessoas estão ali no movimento e aí precisa entender o seguinte ela tá no movimento ela representa aquilo que o movimento representa eu dentro dessa companhia represento o que o movimento da companhia representa pô não represento e não acredito cara vai embora tá jogando contra tá jogando contra e quando você entende que cultura é sobre esse movimento o Marcelo e o Rodrigo que as vezes não são ali o fundador o CEO o tal vai se incomodar se o cara estiver jogando contra o movimento dele porque ele fala pô mas é o meu movimento irmão você não pode jogar contra o meu movimento o movimento não é do presidente da empresa é o movimento da companhia é o movimento da cultura da empresa então eu trato cultura e aí eu desço nesse tático de como é que constrói isso aí eu trato construção de marca e aí dentro de construção de marca eu falo muito de posicionamento e awareness porque eu gosto de falar o seguinte Marcelão quando a gente pensa em construir marca e hoje na Boale isso tá refletido no dia a dia e nas nossas decisões antes de gerar venda eu quero gerar posicionamento e awareness porque eu ouço muita gente falando não porque caixa é rei eu concordo agora adianta você ter o caixa rei e ter dinheiro agora com posicionamento de merda não sustenta sendo conhecido né e tendo um awareness que não vai te dar a longo prazo em algum momento esse negócio vai estourar cara o nosso jogo é um jogo de 20 anos nós estamos há 15 anos no mercado 15 anos caramba nós estamos olhando para os próximos 15 cara não estou olhando para os próximos dois anos aí está a diferença então quando eu falo de construção de marca eu falo de posicionamento eu falo de awareness aí sim eu vou falar de venda depois fidelização e depois o embaixador que vai ser o cara que vai mas primeiro posicionamento e awareness hoje quando você olha para a Boale a gente muito menor do que muitas empresas a gente tem muito mais iniciativa de posicionamento a gente patrocina Ironman Brasil a gente patrocinou Comitê Olímpico do Brasil a gente patrocina Rally dos Sertões a gente agora acabou de fechar é spoiler para você Maratona Fila dia 25 de agosto a gente é um dos principais patrocinadores junto com a Panasonic que legal Boale Panasonic patrocinando então assim cara são iniciativas olhando para daqui 15 anos olhando para daqui 20 anos e que de alguma forma são iniciativas que não fazem trade-off de curto prazo por médio prazo ao contrário a troca que acontece aqui na construção de marca é eu priorizo o médio prazo eu priorizo o médio prazo esse trabalho que você faz você é um cara de mais estrutura de querer ter slide etc ou você é um cara que fala mais do coração mais do coração obviamente assim eu estou hoje mesmo hoje de manhã eu dei uma palestra para a fila 250 pessoas caramba é 250 representantes comerciais do Brasil inteiro zero slide nenhum zero slide zero slide nesse trabalho que eu fiz com o RP eu não trouxe slides mas eu trouxe algumas perguntas no começo para gerar reflexão veja Marcelão a vida é sob perspectiva né você é um cara vivido eu sou um cara vivido a gente graças a Deus a gente teve oportunidade de rodar o mundo de viajar muito e tudo isso foi formando nosso repertório repertório é tudo aquilo que a gente viveu até hoje todas as decisões que eu e você a gente toma hoje ela tá ela é um reflexo do nosso repertório ela é um reflexo de tudo que passou tá certo e isso tá muito concentrado inclusive no nosso subconsciente que é quem de fato aprendeu tudo que a gente viveu até hoje esse nosso repertório esse nosso background as experiências que a gente viveu e eu costumo gostar eu gosto de falar que experiências geram propriedade essas experiências que a gente viveu que geraram propriedade é o que faz a gente tomar a adesão de hoje a adesão de hoje ela vem com as perspectivas desse repertório então hoje você Marcelo consegue enxergar coisas que há cinco anos você não enxergava poxa mas talvez seja a mesma coisa mas você enxerga diferente e justamente por enxergar diferente você constrói soluções diferentes e na maioria das vezes quanto melhor a minha perspectiva ou quanto mais perspectivas eu tenho de uma de um mesmo problema ou de um mesmo fato melhora a minha capacidade de gerar solução então a minha tomada de adesão ela é melhor quando eu tenho melhores perspectivas e aí eu trago algumas perguntas que refletem novas perspectivas que o cara olha e fala caraca geralmente ele erra a resposta quanto do que você tem vivido do gelo do Wim Hof do Joe Dispenza da meditação do esporte da disciplina tem impactado o seu discurso na fila na RP Capital RP Capital cara eu vou te falar que aí de novo isso tudo está formando o meu repertório isso tudo está amadurecendo a minha versão todos os dias fazer uma observação que eu não sei se eu já te contei quando eu lancei o versão beta meu livro em 2016 versão beta é a versão em teste a ideia foi fazer uma analogia entre versão beta tecnologia que é a versão teste e nós seres humanos se você acordar todo dia entendendo que você é uma versão em teste e que você hoje vai ser uma versão melhor do que ontem mas que assim mesmo que você vai ser uma versão melhor talvez você vai comentar uma cagadinha ali também você vai ter um erro você vai ter alguma coisa e que está tudo bem e aí eu criei uma camisa que era desculpe o transtorno estou em construção essa camiseta foi demais eu adorei irmão a partir do momento que você entende que todos os dias você vai evoluir que você está em construção o resto é tranquilo o que acontece com o Joe Dispenza e o que acontece com o Inhofe e essa imersão de auto-evolução e de auto-descobrimento que eu tenho vivido nos últimos anos e que culmina com a minha evolução de saúde tá certo o que acontece é que assim eu eu ganho um amadurecimento que provavelmente assim é quase que a versão Rodrigo sei lá 5.0 né então eu amadureci aqui de um jeito e uma das talvez um dos maiores ganhos de amadurecimento é que eu consegui trocar a agressividade por amor já te falei sobre isso ou não? você comentou no almoço mas a galera aqui não sabe aqui não né aqui não então vamos lá quando eu estava lá no Joe Dispenza além da intolerância à lactose que eu curei em uma das meditações ele fala sobre troca de emoção sim e uma das coisas que eu venho trabalhando nos últimos anos junto com a minha evolução de saúde era cara eu sou um cara agressivo eu sempre fui um cara agressivo só que essa agressividade ela tem um motivo porque muita gente que está assistindo a gente não sabe você tem um trauma que faz você ter um comportamento hoje que às vezes o trauma é conhecido às vezes não é e você sabe de onde vem a sua eu sabia de onde vinha você tinha consciência já tinha a minha agressividade vinha da minha época de jogador de futebol no começo da minha carreira no começo da construção por quê? porque eu era loiro e tinha olho verde você era diferente hoje o meu cabelo já não é mais tão loiro assim mas naquela época era bem loiro e eu tinha olho verde então eu era o loirinho de olho verde e eu apanhei muito em cima disso um puta preconceito eu apanhei muito com isso só que quando eu apanhei com isso eu percebi o seguinte se eu for agressivo eu ganho esse jogo e vou pro pau o que que eu fiz? pum virou agressivo virei um cara agressivo então o cara vinha loirinho não sei o que e pum saia na porrada o que começou a acontecer? começaram a me respeitar caraca aí eu pensei ué se eu sou agressivo eu tenho resultado então é isso encontrei encontrei minha saída parei de jogar futebol 22 pra 23 anos fui pro mundo dos negócios pum sou um cara agressivo resultado comecei a ganhar dinheiro comecei a ganhar grana ganhar grana ganhar grana sou um cara agressivo agressivo ganha dinheiro ganha grana e aí eu tenho dois anjos na minha vida meu pai eu tenho vários anjos na minha vida mas esses dois especialmente nesse quesito meu pai e minha esposa na ordem talvez minha esposa e meu pai daí pela convivência o dia a dia com a minha esposa dentro de casa dormindo comigo todo dia ela ela foi tolerando isso e me ajudando sem falar que tava me ajudando tá isso é uma inteligência que a Mari tem absurda ela me ajuda sem falar que tá me ajudando e ela sabe que tá me ajudando mas ela não me conta entendi porque naquela época principalmente no auge dos meus vinte e poucos anos ganhando grana ficando rico eu ia achar meu ego não ia deixar achar que ela tava me ajudando entendi então ela não me contava e ela vinha me ajudando aos poucos até que em 2012 eu percebi que a mudança precisava acontecer um pouco mais forte foi quando eu vendi a faculdade fui morar no Vale do Silício e aí morando no Vale do Silício melhorei muito isso e aí cara é um processo de evolução são dez anos de lá pra cá mas especialmente nos últimos quatro anos por conta da evolução da saúde isso ficou muito poderoso e aí junto com essa evolução da saúde em 2022 eu cheguei pro meu time inteiro da Boale e falei o seguinte galera eu sei que eu sou agressivo mas eu quero mudar legal agressividade é algo que sempre me deu resultado mas eu quero mudar isso então se eu estourar com vocês em grupo ou individualmente eu quero que você venha conversar comigo depois eu quero que você me fale Rodrigo não gostei da forma que você falou comigo eu quero que você me fale isso então eu abri a lata pra falar disso há dois anos atrás então eu acelerei meu processo de mudança há dois anos quando foi no Joe Dispenza eu puf agressividade preciso mudar essa emoção só que eu não sabia o que eu queria colocar no lugar eu não tinha identificado que seria o amor ainda e aí veio o amor então eu vinha evoluindo com essa agressividade mas qual que era o problema toda vez que eu não era agressivo e não tinha um resultado positivo voltava pra mim o seguinte tá vendo quando eu não sou agressivo eu não tenho resultado e aí aquele gatilho da agressividade voltava e eu voltava a ser agressivo até aqui no Joe Dispenza não vou te falar que eu curei isso 100% mas eu vou te falar que cara melhorou mais de 90% e é um trabalho contínuo porque essa é um pouco a essência do homem de ser esse instinto animal o que que tem acontecido Marcelão esse instinto animal como eu tenho cuidado dele e eu sei que ele tá aqui dentro ele existe você domou ele ele tá domado tá controlado de vez em quando perde um pouco do controle mas ele tá controlado então esse instinto animal esse agressivo que tá aqui dentro ele começou agora a acumular resultado com amor e aí começou a ficar diferente porque aí eu comecei a entregar mais amor em vez de agressividade e comecei a ter o resultado positivo agora você percebeu que funciona exato é até algo de mais longo prazo é até algo que precisa de mais paciência é até algo que precisa ser tratado de uma forma mais processual porque a agressividade ela é pontual o amor não é pontual o amor é processual isso daqui é igual quando você faz o seguinte você pensa assim ah eu quero ter um resultado de tal coisa e aquela tal coisa não tem um processo você precisa de uma ação específica aquilo ali não gera escala não então esforço pontual gera resultado pontual esforço no processo gera resultado em escala o esforço do amor ele é um resultado de escala porque aí ele é um processo enquanto na agressividade é pontual sempre nunca vai existir você fala assim ah eu fiz um processo da agressividade não vai existir agora o processo do amor sim agora existe um preconceito enorme ainda no mercado de pessoas achando que a relação entre a intensidade agressividade está correlacionado com o resultado e quando a gente começa a falar de uma abordagem diferente abordagem onde todo mundo é feliz onde existe amor onde as pessoas são felizes satisfeitas por irem trabalhar todos os dias de que não existe tanto resultado hoje pra você é um assunto assim resolvido esse lance agora que você está percebendo o resultado vindo ou você acha que a agressividade a intensidade ainda é necessária em algum momento primeiro assim eu continuo tendo agressividade em alguns momentos e aí eu reconheço e e aí eu vou menos que eu posso ir esse é o número um então eu não curei isso 100% eu não resolvi isso 100% eu sou um cara intenso e eu tenho conseguido ser intenso com amor e aí é diferente mas eu ainda acho que existe aqui quase que uma crença saudosista do cara querer fazer uma defesa de que só com amor não vai é quase uma crença saudosista e isso só o tempo vai transformar não tem jeito não tem jeito porque assim cara vamos falar a verdade você acha que é uma crença limitante isso? eu acho que é uma crença é uma crença limitante é uma crença limitante vamos falar real velho não importa a vida que você tenha hoje a vida do teu avô foi mais difícil total total mas hoje eu vivo difícil cara provavelmente você plantou mas teu avô cara teu avô teu avô foi foda tá e aí cara com a vida que meu avô teve cara meu avô veio com 11 anos de Portugal ele passou não sei quantos meses num navio pra chegar aqui e ele veio com 3 irmãos mais novos ele era o patriarca com 11 anos de idade irmão uau ele chegou ali na zona norte de São Paulo ali perto do Jaçanã aqueles bairros ali e ele foi trabalhar na enxada velho com 11 anos como que você chega pra esse cara e fala então é amor eu falo amor e aí que Deus o tenha cara não tinha como essa situação melhorou pro meu pai e essa situação pra mim cara é uma brincadeira sabe eu com 11 anos tava jogando bola não tava na enxada não tava cuidando de 3 irmãos então não que ainda não tenha gente nessa situação mas o mundo só melhora é total tem dados pra mostrar isso Factfulness eu já te falei sobre isso ou não o livro Factfulness falou cara é isso a pobreza extrema no mundo caiu pela metade nos últimos 20 anos é simples é isso é simples a gente tá progredindo né exato o mundo tá fazendo a parte dele a gente tem que fazer a nossa então eu acho que é uma crença limitante quem entende que cara sem agressividade não vai e aí existem algumas pessoas que eu percebo que ela cria quase que uma máscara de agressividade nada mais é do que vulnerabilidade pra mim nada mais é do que vulnerabilidade cara muito do que a gente tá falando aqui é sobre autoconhecimento só que o curso do Joe Dispenza não é um curso de autoconhecimento não né mas ele desperta o autoconhecimento o Inhofe também não é um curso de autoconhecimento mas ele desperta o autoconhecimento você teve reflexões importantes sobre essas questões enquanto você esteve nessas duas imersões cara o mais curioso aqui é que tanto o Joe Dispenza quanto o Inhofe e aí acho que tem um ponto importante eles me despertaram coisas internas então por exemplo entender que o trauma da agressividade vinha do futebol ficou muito claro pra mim no Joe Dispenza muito claro no Joe Dispenza no Joe Dispenza por conta das longas meditações a informação chega né vai chegar uma hora vai vir pra você então ficou muito claro então eu tive esse tipo de consciência na meditação então veio pra mim esse processo do autoconhecimento só que aí teve uma outra questão que aconteceu que eu acho que eu te contei já também que é quando eu voltei do Joe Dispenza depois eu fui pro Inhofe voltei do Inhofe eu me batizei e aí eu entreguei minha vida pra Deus e aí é onde que eu acho que assim foi uma conexão de pontos foi quase que assim cara desenho um caminho que ficaria perfeito seria esse só que quando eu fui pro Joe Dispenza eu não sabia quando eu fui pra Iron Man lá em Nova York eu ia me inscrever pro Joe Dispenza eu não sabia quando eu fui pro Inhofe eu não sabia e quando eu me batizei foi que a coisa clareou e aí eu vou te falar mais coisa nas últimas semanas depois do batismo aconteceram coisas extraordinárias na minha vida que eu venho plantando há muitos anos e o pastor Pedro falou uma coisa pra mim que eu acredito muito que ele falou Deus demora muito tempo pra fazer as coisas de repente na sua vida e aí eu acho que foi isso então Joe Dispenza o Inhofe essas duas imersões elas trouxeram tanto esse autoconhecimento que avançou com o meu desenvolvimento espiritual e aí esse meu desenvolvimento espiritual porque se você olhar nos últimos quatro anos eu tive um progresso de saúde gigantesco em quatro anos eu progredi na saúde mais do que nos últimos 30 anos e aí além da saúde mentalmente também eu construí uma força ainda maior mas espiritualmente eu ainda não tinha feito essa sabe essa mudança e apesar do que o Joe Dispenza fala ele é cara apesar dele não tocar nesse assunto fala zero sobre Deus e tem tudo a ver é isso é totalmente sobre espiritualidade porque ele entra em conceitos que são espirituais do tipo cara você é um espírito você tá num corpo você é infinito você se prepara que você ainda vai durar muito tempo aí dentro sabe ele fala uns negócios que é totalmente espiritualidade você tem que ter o mínimo né então não tem jeito isso no final do dia cara a gente talvez nunca vá saber disso se ele revelar um dia mas pra mim ele não fala sobre Deus ele não fala sobre espiritualidade ele não toca em religião pra não criar aversão e aí ele consegue atender todo mundo tanto é que lá eu vi freira eu vi padre eu vi pastor eu vi tudo lá né tem indiano tem o que você imaginar 75 países na minha rendição 75 países loucura né é isso então quase 2200 pessoas é na minha tinha 1700 e pouca loucura né assim eu tenho muita convicção de que ele tá pautado na palavra de Deus total pra construir o que ele tá construindo pra fazer o que ele tá fazendo e aí ele não fala sobre a palavra mas pratica os valores que a palavra traz então porque todo o trabalho que ele ensina ele não fala isso pra gente mas todo o trabalho que ele ensina tem a ver com yoga todo 100% da respiração ao trabalho de meditação e os exercícios que ele ensina pra gente são exercícios bem avançados de meditação que é a ativação da kundalini que é a energia cara que a gente consegue manipular a energia da base da coluna então quando a gente faz aqueles exercícios de contração do períneo da parte inferior do abdômen e de puxar essa energia pra cima ele ali tá explicando sobre a kundalini que no fim das contas é a gente jogar tudo isso pro cérebro a parte muito divertida é que ele faz um trabalho prático depois teórico e depois científico científico isso é matador né porque você chega lá você lembra eu falei eu falei ele quebra as objeções com a ciência na hora porque eu falei Rodrigão não sei se eu acredito totalmente mas eu tô indo lá pra ver e de fato na hora que os dados começam a vir são fatos cara aí você fala assim meu é isso não tem muito o que questionar né quando você alguém te pergunta assim cara o que que o Joe Dispenza ensina porque a gente ficou lá sete dias e ele ensinou um milhão de coisas pra gente mas o que que é um resumo do que você acha que ele ensina encontrar o desconhecido encontrar o desconhecido eu acho que ele ensina você a a buscar pelo desconhecido e o que que é buscar pelo desconhecido é geralmente aquilo que você nunca vai em busca porque você tem medo então porque é incerto porque tem risco cara desconhecido gera medo não tem jeito você pensou em desconhecer alguma coisa vamos lá naquele desconhecido não não calma mas calma aí como é lá não não ele é desconhecido a gente não sabe nada do que tá lá e o Joe Dispenza faz você querer ir pra esse lugar faz você querer encontrar o desconhecido entendendo que no desconhecido tem evolução então eu acho que ele ele faz você ter vontade de buscar algo que você não tem a menor ideia do que vai acontecer por que que isso é importante pra gente por que que isso é importante pra gente Marcelão eu acho que assim é curioso talvez o que eu vá te falar mas a gente não tem a menor ideia a menor ideia do tamanho que a gente é versus tudo que a gente pode alcançar acho que não tem a menor ideia e a gente é muito muito pequeno perto daquilo que a gente alcança na vida aqui isso ficou muito claro pra mim lá a hora que eu consigo curar a intolerância à lactose cara eu começo a perceber um poder interno de que eu jamais acessaria porque se você me falasse isso antes de eu viver isso eu ia falar cara sério cara você tá de brincadeira você é um brincalhão aquele empresário dentro de mim não ia querer deixar eu olhar pra isso você tá perdendo tempo com essa bobagem cara tá maluco bicho vai trabalhar rapaz e a hora que eu vou lá e vivo isso eu fico pensando cara eu não conheço nada sobre mim cara eu não conheço nada sobre o poder que eu tenho de viver coisas extraordinárias então eu acho que a maior importância de você querer viver o desconhecido é justamente você chegar em lugares que você jamais imaginou chegar jamais imaginou chegar e aí eu acho que entra a questão de Deus também porque então no fim das contas você tá falando você tá falando sobre mudança primariamente sobre mudança total porque cara no final do dia você tem uma boa vida teoricamente você quer ficar ali cara você fala pô mas não precisa sair muito disso aqui isso aqui tá bacana entendeu pô eu parei de beber dia 1º de dezembro cara pra que cara pra que e aí eu falei não mas é autocontrole aí tem gente que fala não autocontrole é você beber e saber beber não não autocontrole é eu combinar algo comigo e fazer só isso certo ou não autocontrole é eu falar ó eu vou fazer isso eu vou fazer aquilo vou lá e faço acabou isso é autocontrole então o que eu o que eu o que eu vejo é a gente tem a capacidade de se transformar tão gigantesca que a gente não tem ideia e aí quando você percebe que é lá naquele desconhecido que você vai viver essa transformação você fica o tempo todo falando cara então quero mais desconhecido quero mais desconhecido quero mais desconhecido você começa a buscar né começa a buscar mais e é o que tem acontecido comigo e aí essas coisas extraordinárias que tem acontecido comigo nas últimas semanas e tudo mais é tem um amigo que falou uma coisa que é o tem a história do pastor né de falar poxa é Deus demora muito tempo pra fazer as coisas de repente mas tem uma outra coisa que quem me falou foi o Wilton lá da Cheirinho Bom ele falou o seguinte ele falou Rodrigão quando você realiza um plano com os seus recursos ele é o seu plano quando você realiza um plano que você olha e fala putz mas eu acho que eu não tenho recurso pra isso aí são os planos de Deus legal eu não tinha recurso pra realizar o plano de curar de lactose porra você tinha mas você não tinha consciência não tinha consciência desse recurso e aí você vai alcançando esse tipo de coisa e aí você vai vendo que cara a gente é muito pequeno e o que que é esse potencial que a gente tem qual que é o nosso potencial assim pra quem tá escutando a gente nunca viveu um Joe Dispenza da vida quais são nossas capacidades esquecidas né cara na verdade eu vi gente voltar a andar lá né eu também cara eu vi pegar um cara que tá numa cadeira de roda e ele volta a andar é você lembra você lembra de João né no capítulo João onde Jesus fala anda ele vai lá e anda e ele não podia se jogar nas águas porque sempre tinha alguém na frente dele ele vai lá e anda aconteceu isso no Joe Dispenza eu vi gente levantando de uma cadeira de rodas cara depois que você vê isso eu acho muito assim acho muito óbvio que aqui o Excepcionais ele já é um podcast que traz temas complexos de forma simples né ele simplifica assuntos complexos assuntos profundos assuntos profundos e óbvio que a gente tá aqui num assunto profundo não é um assunto que dá pra fazer um corte aqui e falar vamos só falar isso não dá mas eu continuo desconhecendo aquilo que eu sou capaz de entregar eu não conheço mas uma das coisas você já mostrou né a gente tem capacidade de cura tem o Joe Dispenza é prova disso inclusive também né é verdade conta a história dele que é uma história legal cara ele ele era triatleta também né e ele tem um acidente de bicicleta ele cai embaixo de um carro e quando ele cai ele perde o movimento das pernas e no hospital o médico fala olha aqui a chance é de realmente não voltar a andar e aí ele faz a autocura né então ele e aí tem fisiologicamente falando né o que a gente fala de neuroplasticidade a neuroplasticidade é justamente isso é você mandar um comando pro cérebro né pros teus neurônios vamos dizer assim e aí pelo processo de neuroplasticidade esse comando chegar nos seus órgãos e aí né tem aquela coisa de a sua mente não sabe se aquilo que você pensa tá acontecendo no mundo físico ou não né ele acredita nisso e manda um comando e aí esse comando é cara volta a andar que você tá podendo andar e foi o que aconteceu com ele ele voltou a andar e do mesmo jeito que ele já fez gente voltar a enxergar do mesmo jeito que ele já fez gente voltar a ouvir cara você sabe da história que tinha uma pessoa que só ouvia de um ouvido e aí começou a ouvir depois cara cara é loucura né teve gente curando o câncer ali cara né aquele processo de healing que a gente faz então esse processo de cura só que vai além disso né é que aí entra nos papos que daí você fala pô mas como porque ainda quando a gente fala de questões fisiológicas e neuroplasticidade ainda por mais maluco que pareça é mais tangível é mais aceitável mas eu já te contei a história do meu contrato nos Estados Unidos contei ou não? do contrato nos Estados Unidos? na walk meditation? contou eu tava na walk meditation eu não tinha colocado o celular no modo avião é porque a gente faz as walk meditations com música no celular com música no celular é uma música do Joe Dispenza exato é uma meditação guiada pelo Joe Dispenza que tá no celular eu não tinha colocado no modo avião eu tinha feito download da meditação mas eu não tinha colocado no modo avião quando é 7h53 na walk meditation eu refletindo sobre a abundância meditando sobre a abundância meditando sobre uma boale nos Estados Unidos que seria uma grande porta de entrada pro mundo que seria uma forma incrível de reflexo de abundância na nossa vida meu sócio me liga na hora eu desligo a ligação cara, eu tô meditando não falei nada mas pensei eu tô meditando não vou aprender ele me manda uma mensagem ali que eu só vou olhar as 9h da manhã e aí 9h da manhã era o contrato dos Estados Unidos que ia subir e ele tava me mandando os termos pra aprovar pra assinar pra aprovar ele queria que eu aprovasse os termos do contrário é isso vira uma coisa que você fala pô, não é possível isso foi um pouco desconhecido totalmente desconhecido totalmente desconhecido totalmente desconhecido mas que é o que ele chama de você ir pra um lugar desconhecido e ao mesmo tempo revelar quais são as suas intenções do desconhecido né porque ele tem isso também em que pese seja um lugar desconhecido quais são as intenções que você tem ao chegar no desconhecido total o que você quer descobrir lá eu entendo eu entendo assim onde eu dispense é a mesma coisa mas eu entendo dois caminhos um caminho eu vi muitas pessoas buscando a cura que tem alguma doença que tem alguma coisa que a incomoda e ela quer cura e muita gente assim né muita gente cadeira de roda muita gente com cadeira especial tem todo tipo de gente lá imagina 75 países então essas pessoas vão buscar a cura e ele mostra que o nosso corpo tem capacidade de produzir os químicos necessários pra essa cura isso que eu fiquei super impressionado e tudo isso é medido galera ele mostra cientificamente como é que essa parada funciona no cérebro quem que produz o hormônio como que produz e etc então essa é uma parte que foi muito impressionante e é medido no cérebro é medido pelo sangue pelo sangue ele cara ele mede tanta coisa né ele mede pulseirinha ele mede a energia energia lágrima ele mede cara até a lágrima é verdade eu fiquei chocado ele mostra assim ó a gente tá coletando nessas x pessoas essa quantidade de informação então tem o lance da cura que é super impressionante ele te ensina a fazer cura né através das mãos e o segundo ponto eu acho que são as pessoas que querem mudar de vida né que são as pessoas que estão querendo algo novo pra sua vida e aí entra um pouco em relação com o que a gente tá falando que é o seguinte que é como é que o desconhecido vem pra sua vida num momento onde tudo que a gente pensa hoje é no passado e 90% foi repetido no dia anterior e assim subsequentemente ele fala sobre isso é muito legal e pega e fala assim caraca meu se eu penso sempre as mesmas coisas as conexões neurais ali vão fazer com que eu sinta sempre as mesmas coisas e que eu tenha resultados previsíveis mas olha só até fazendo um parênteses aqui Marcelão é justamente por isso que eu gosto de provocar viver novas experiências o tempo todo por quê? porque quando você vive uma nova experiência automaticamente existem novos pensamentos acontecendo ali novas conexões neurais e esses novos pensamentos geram novas conexões neurais geram novas emoções então é justamente esse algo novo que você vive intencionalmente durante o seu dia ou durante a sua semana que vai fazer com que os pensamentos de hoje não sejam 90% dos pensamentos de ontem né que é como o dia que eu tô vivendo hoje eu dei uma palestra pra fila de manhã depois almocei com um spoiler que eu quero te dar aqui no programa um almoço super importante pra Boali na Europa e agora vim aqui gravar com você e daqui a pouco eu vou estar com o Andrezão triatleta falando de uma outra parada então assim não tem como eu replicar 90% dos pensamentos hoje não tem como por quê? porque eu tô provocando o meu sistema neural a produzir novos pensamentos por isso que é importante as pessoas conhecerem seu corpo muito a gente tipo assim cara não é besteira o fato de você conhecer como seu corpo opera te permite fazer o que você tá fazendo pra você mudar pra você ir em direção onde você quer ir senão cara vai continuar no mesmo patamar lembrei de uma conversa que eu tive hoje é quarta-feira que a gente tá gravando aqui na segunda-feira eu encontrei eu almocei com a Mari e com o Rodriguinho e aí eu fui tomar um café e aí quando eu tô chegando no café tem dois caras ali um eu conhecia e o outro não e esse cara eu conhecia um empresário um garoto também novo jovem já não é mais tão garoto assim mas continua sendo jovem super bem sucedido tem uma rede também e tal de oratória e aí cara ele vira pra mim e fala pô Rodrigão que bacana meu você tá voando tá 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 pô obrigado aí ele virou e falou assim cara qual que é a tua estratégia em relação a tal coisa não vou falar exatamente qual foi a pergunta qual que é a tua estratégia em relação a isso eu falei viver aí ele não mas o que vai acontecer depois depois tá legal pra caramba pode não acontecer nada já tá legal pra caramba porque aquilo que eu tô vivendo hoje que tá me trazendo essa experiência vai me trazer algo pra frente super legal mas que eu não preciso saber o que é o tempo todo cara eu acho que isso é uma doideira também sabe e que a internet também tem trazido muito essa mensagem do ser intencional e saiba tudo que vai acontecer na sua vida você não sabe você tá arrumando não tem como você não sabe e tá tudo bem então assim tudo que eu vivo hoje que me traz evolução que tem congruência com os meus valores que tem coerência com aquilo que eu falo com aquilo que eu penso e que eu vou fazer algo positivo pra sociedade como um todo eu tô mais a querendo fazer véi eu tô mais a querendo fazer quer ver uma outra coisa que tá na moda pra caramba você precisa ter foco e como você precisa ter foco você tem que falar não pra tudo maluco po Silvio Santos não virou Silvio Santos falando não pra tudo não e Elon Musk não virou Elon Musk falando não pra tudo Steve Jobs não virou Steve Jobs falando não pra tudo isso é uma loucura que colocaram na tua cabeça Steve Jobs tava lá na Índia lá tomando chá maluco andando descalço igual eu na palestra lá acho que foi por isso que eu achei legal e descalço é da hora uma conexão neural sinapse funcionando aqui mas cara é foco é não pra tudo é uma bobagem rapaz é uma bobagem isso é uma bobagem você forma aquilo que você se torna vivendo com momentos acumulando momentos experiencializando vivenciando é isso pô é importante pra caceta se você olhar pra todo o meu repertório pra tudo que eu já fiz na vida vale do silício carreira no futebol evento não sei o que eu não tenho como eu não ter sucesso no que eu quiser fazer não tem como velho não tem como o que eu decido fazer hoje eu tenho sucesso o que eu vou decidir fazer eu vou ter sucesso e hoje eu entendo que é porque eu tenho Deus junto comigo mas o que eu entendo também é porque eu tô muito preparado você tem bagagem eu tô muito preparado você tem clareza do que você quer claro e você tá se colocando na vibração que vai fazer com que isso prospere isso é importante as coisas prosperarem então assim quando eu tô ali vivendo a vida que é uma vida que tem coerência com aquilo que eu acredito com os meus valores que a minha visão de futuro que o meu propósito de futuro de transformar hábitos de ser uma pessoa melhor de cuidar da minha saúde de cuidar da minha família de não trair minha esposa de ser um pai bacana pro meu filho cara se eu tô vivendo isso tá tudo certo cara pô nós estamos num rolê agora que não você tem que construir algo pra você ser bilionário pra você ser não sei o que você não tem que fazer nada disso você tem que fazer aquilo que você tá afim de fazer pô para com ser palhaçada velho sabe agora criaram um modelo de ser feliz no mundo não tem modelo de ser feliz velho você é o seu modelo de ser feliz escolhe o que é bom pra você escolhe aquilo que te faça feliz e viva essa vida que te faça feliz então a minha resposta pra esse colega foi eu não sei o que vai acontecer depois não tenho a menor ideia não tô preocupado ainda cara não tô nem um pouco preocupado o que eu falei pra ele a pergunta era sobre a mentoria eu tô adorando dar a mentoria o que vai acontecer depois não sei eu hoje não tenho foco em criar outras coisas além da mentoria porque eu não tenho tempo pra fazer isso meu tempo tá priorizado em outras coisas total eu teria tempo se eu priorizasse isso mas eu não tô priorizando isso eu tô priorizando construir a Boale em Portugal a Boale na Espanha a Boale nos Estados Unidos a Boale aqui no Brasil com mais 120 operações implantadas esse ano 150 contratos 120 esse ano esse ano até o momento ou até o final do ano? não, até o final do ano até o final do ano é, tem 16 em fase de implantação nesse momento caramba é agressivo, hein? é 120 média de 10 por mês não, 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 não 120 no total a gente tá com um pouco menos de 80 nesse momento então 120 no ano não, não mas daí chegar a 120 ah, chegar a 120 entendi é implantar mais 40 e poucas operações tem 16 sendo implantadas então na prática vai virar mais ainda assim é bem agressivo mas 20 e poucas 28 é bastante é bastante pro nosso cenário vamos dizer assim mas tem outros negócios montando muito mais mas o meu ponto aqui é o seguinte, velho eu tô curtindo da mentoria tá bacana pra quem faz tá bacana pros mentorados é só isso tipo assim, tá tudo certo, velho tá tudo bem não preciso saber o que vai acontecer em 2028 com a mentoria, cara pra Boale, 2029 eu tenho lá escrito o IPO e se não acontecer, Rodrigo? não aconteceu se não acontecer porque vai estar acontecendo coisa melhor porque eu tenho certeza que minha energia vai estar vibrando tão alta lá que se não tiver no IPO vai estar em coisas melhores do que o IPO entende? sim é muito mais sobre isso, cara então eu acho que essa essa vida próspera essa vida que, cara não é o arco-íris não é tudo lindo lá 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 mas, cara, que é uma vida próspera né? que eu chamo de vida integrada inclusive é uma escolha de cada um de nós, cara quando a gente fala sobre isso não tem como a gente tocar um pouco no assunto da lei da atração The Secret que popularizou um pouco isso mas o que a gente vê lá no Joe Dispenza ele critica o The Secret, né? ele critica o que é a diferença na sua cabeça desses dois mundos? eu acho que o mundo do vamos dizer o mundo do Joe Dispenza ele mais do que você não é você pensar vai dar certo porque vai dar certo é um pouco do mundo do The Secret The Secret é assim pense, mentalize vai dar certo ah, deu certo o Joe Dispenza não é sobre isso é sobre você eleva a tua energia e com essa energia você faz dar certo é isso? uhum você tem um entendimento similar? sim onde você ele fala o seguinte ele fala assim existem infinitas possibilidades no quantum ele fala, né? existem infinitas possibilidades no quantum quando ele diz isso o que eu interpreto? é que se você se olhar como múltiplas versões você poderia ter infinitas vidas você poderia ter escolhido casar com a esposa que você casou você poderia ter escolhido ter filho ou não ter filho você poderia ter ficado só no futebol e depois não ter estordado ou seja existem infinitas possibilidades que você está escolhendo todos os dias para a sua vida essas possibilidades elas estão aí disponível no quantum porque isso daqui aí ele faz as analogias dele isso daqui é um holograma isso aqui é um holograma a gente é parte do holograma e no yoga o termo correto utilizado é o maya maya significa ilusão e por que que no yoga fala que aqui é ilusão? porque aqui não é quem você é é por onde você está passando mas você é o espírito e ele faz essa analogia então eu entendi muito que ele fala assim cara primeiro a gente precisa ter clareza do que a gente quer muita clareza formalize escreve porque você precisa saber que você quer um IPO quando que você quer de que jeito você quer e você vai trabalhar por isso mas ele diz se você tiver clareza do que você quer e você associar a emoção que você vive nessa situação futura como é você vivendo nessa situação futura que você quer você então começa a vibrar na energia que vai existir no quântum e você vai atrair isso pra sua vida e aí quando você fala o lance do do vírus desconhecido é exatamente isso porque a partir do momento que você está vibrando em direção ao futuro a vida que você quer ter e essas coisas começam a aparecer desconhecidamente repentinamente na sua vida é uma prova de que essas coisas estão se tornando realidade que é o que eu falei lá sobre você ir buscar o desconhecido mas conseguir pensar de forma intencional em relação a ele total isso pra mim foi era uma das coisas que eu tinha mais dificuldade de conectar porque eu falava assim cara esse lance da cura eu consigo entender o lance da atração ainda mas ele clarifica demais e ele dá muitos exemplos na vida dele e quando a gente começa falou da árvore da árvore que cai a fruta acho que não falou dessa quer contar essa não é ele fala sobre um tomate ele pensou no tomate teve tal e de repente ele está andando e caiu um tomate ele contou essa foi difícil de acreditar assim pra maioria das pessoas que eu contei elas não acreditam ele contou a história do vinho pra você não lembro cara ele conta assim cara eu adoro vinho e eu queria um vinho específico de uma região específica e eu fui atrás desse vinho e eu passei em todas as lojas e nenhuma tinha o vinho disponível nenhuma eu decidi então comprar chegou na casa dele um vinho não não é que chegou apareceu o vinho do nada ele chama um amigo ele cumpre uma seleção de vinhos o amigo leva uma outra seleção de vinhos que ele não gostou ele falou então vamos tomar o meu aí começou a tomar o dele degustar o vinho etc e tal e ele disse que uma hora ele olha assim pro lado e ele vê a garrafa de vinho a garrafa de vinho que ele queria ah não é não então não não é a mesma história não essa história foi bem foda mas uma que é completamente essa é difícil de acreditar mas assim quem estuda o yoga e tal sabe que isso é possível essa é uma parada que os yogis eles num determinado nível eles tem capacidade de materializar coisas então tipo assim a gente tem esse poder a gente só não conseguiu desenvolver este poder e o que o Joe Dispenza te dá é o caminho pra você desenvolver isso né cara é assim isso que você falou da história ele conta uma outra lá sobre um presente que chega na casa dele e que ele achou que a mulher dele tinha mandado ele falou ele achou que a mulher dele tinha mandado são histórias é isso são histórias que você sério é o que você falou da cura é mais tangível né você pensa na neuroplasticidade de novo ali e tal e chega na questão da cura mas de você viver o desconhecido assim como eu vivi o contrato lá dos Estados Unidos é um pouco como diria o Joel groselha né é um pouco groselha assim sabe você olhar e falar é isso aqui não deve ser isso sei lá não é isso mas é isso e é isso e aí de novo não tem como Marcelo não tem como eu não pensar no que tem acontecido comigo nas últimas semanas e no que tem acontecido comigo depois desse momento do meu batismo sabe assim é o que que tem acontecido até porque assim ó pra você entender tá eu nunca falei de Deus porque eu nunca me senti preparado eu não sou religioso nem primeira comunhão que todos os meus colegas faziam quando era criança você não fez eu não fiz a sua casa era uma casa que não tinha influência espiritual não eu tinha lá minha avó era católica e tal mas cara era isso não era presente na sua vida a minha tia também era ia na igreja ali na católica também mas minha mãe meu pai nunca né a gente nunca foi nem da igreja nem da religião de nada então eu desconheço a bíblia eu nunca li a bíblia nunca fiquei lendo a bíblia comecei a ler a bíblia agora eu não sei o que tá escrito eu não sei entender é difícil aí eu comecei agora só que depois do batismo uma das coisas que veio muito clara foi eu vou estudar a palavra mas eu sou o testemunho da palavra então eu não preciso estudar a palavra pra falar sobre isso porque pra falar sobre o que eu vivo eu posso falar então é tudo que o Diego Dispenza tratou no ano passado comigo é muito similar ao que eu tenho vivido espiritualmente falando espiritualmente falando se ligou as pontas é se você for pegar por exemplo o mês de maior sucesso da Boale em números de contratos foi março de 2024 sério sério só que eu vou te contar uma agora acabou de virar um mês acabou de virar um mês só que eu vou te contar uma mais poderosa que essa que é o seguinte meu pai tinha um casamento da filha do melhor amigo dele que mora em New Jersey há mais de 50 anos eles são amigos de criança e mantiveram amizade o melhor amigo do meu pai é esse cara o melhor amigo desse cara é o meu pai ele veio pro meu casamento ele veio pro casamento do meu irmão que legal e meu pai foi convidado e meu pai iria com a minha mãe uma semana antes meu pai foi pra Ribeirão passar o final de semana em casa na quinta noite ele vira pra mim e fala já falei com o Celso eu não vou pra Ribeirão meu pai tá com problema de saúde pra Ribeirão desculpa eu não vou pra New Jersey não vai fazer a viagem não vou pro casamento meu pai tá com problema de saúde minha mãe também e meu pai não se sentiu à vontade nem seguro de fazer essa viagem e aí eu falei mas por que que não vai cara não tô seguro não vou isso foi na quinta noite fui dormir mas aquilo ficou batendo pra mim eu acordei na sexta chamei meu pai falei cara nós vamos aí ele falou como assim eu falei eu vou junto e vamos aproveitar vou ligar pro meu irmão meu irmão vai também vai nós quatro vai ser uma puta viagem legal a gente fez essa viagem pra ver o Corinthians em Tóquio em 2012 depois a gente foi pra Rússia com essa desse mesmo jeito na Copa do Mundo 2018 e aí eu falei pô agora 24 boa vambora fazia de novo curiosamente 2012 pra 18 6 anos 18 pra 24 6 anos falei cara vambora fazer essa viagem liguei meu irmão falei mano semana que vem tão embarcando quinta-feira ou quarta tão embarcando pra New Jersey pô mas como assim não esquece cancela faz o que você quiser mas nós vamos emitir as passagens na sexta-feira na segunda meu sócio me liga tinha um candidato de New Jersey na terça tinha outro caramba há um novo o senhor um franqueado lá eu já tinha comprado a passagem que loucura entende como pode o que que aconteceu eu viajei na quinta no domingo encontrei um um candidato de Boale na segunda encontrei outro meu sócio tá embarcando agora 8 da noite tá indo pra Miami pra falar de Boale e Flórida de lá ele já vai pra New Jersey de novo pra ver ponto comercial e tudo mais em New Jersey cara cara não é coincidência né e aí eu vou aproveitar pra te dar um maior spoiler talvez de todos porque esse daqui eu acho que eu já tinha falado de Estados Unidos mas a gente acabou de fechar com o Deco que foi jogador do Barcelona do Porto monstro Chelsea Deco foi seleção portuguesa jogou duas copas do mundo e hoje é diretor de futebol do Barcelona uau não sabia é um dos melhores amigos do Messi né puta carreira né puta carreira como diz um amigo meu ele jogava de terno o Deco é conhecido como o Mago né não sei se você sabe não sabia na Europa ele é o Mago é mesmo jogava o fino da bola o fino da bola em 2006 foi o melhor do mundo na na naquela votação da França que a França faz esqueci o nome da bola achei uma bola mas enfim o meu ponto aqui é o Deco vai ser nosso franqueado master em Portugal Espanha e aí meu irmão eu sou sabe quanto tempo faz que a gente é associado a associação portuguesa de franchising quando dois anos nem sabia que tinha isso associação portuguesa de franchising sério faz dois anos que a gente começou o movimento de Portugal caramba eu não sei se você sabe mas o Deco construiu uma igreja em Datuba você tá brincando é Deco dedica muito do recurso dele hoje hoje em Barcelona mas o meu ponto aqui são essas conexões que loucura e que aconteceram agora nas últimas semanas todas nas últimas semanas e aí mais uma vez Deus demora muito pra fazer as coisas de repente e ao mesmo tempo é o desconhecido então assim existe uma uma espiritualidade muito forte no Joe Dispens muito forte e que de alguma forma ele consegue tangibilizar pela ciência e ele consegue explicar isso de uma forma muito legal mas que a hora que a gente desce a gente pode ficar aqui sei lá mais dois dias falando aqui tem coisas que vão ser muito difíceis de serem explicadas muito e aí cara é a fé é a energia é aquilo que você quer acreditar é aquilo que você mas eu tô te falando de fatos eu tô te falando de revelações eu tô te falando de momentos inexplicáveis não tem como não acreditar quando você começa a viver essas coisas não tem como eu já passei por muitas situações como essa assim por isso que pra mim ainda é muito difícil quando uma pessoa pega e fala assim pra mim eu sou ateu eu respeito demais assim cada um faz o que quiser da vida mas eu me questiono eu falo quanto dessa pessoa viveu o que eu vivi pra chegar à conclusão de que Deus existe é isso que eu fico pensando né por que que eu cheguei a essa conclusão porque assim eu de fato questionei muito claro de onde a gente veio deveria ser assim né eu acho que tem famílias que você tem que engolir Deus tipo assim muito religião não se questiona que é isso a palavra é a única verdade e eu não fui por esse caminho a minha família também não era uma família espiritualizada e aí eu comecei a buscar conhecimento eu comecei a ler livros eu comecei a frequentar centro de meditação eu pesquisei muito antes de chegar no caminho que eu queria chegar e coincidentemente né eu acabo chegando no hinduísmo que é yoga que é meditação que é a ferramenta pra busca da iluminação é isso meditação é isso e poucas pessoas sabem né o Yogananda ele tem dois livros enormes que ele fala sobre Jesus Cristo ele teve muitos encontros com Jesus Cristo no plano espiritual e ele relata um livro dificil de ler eu não consegui ler esse livro tentei mas até hoje eu não estou preparado pra ler esse livro ele tem um outro mais simples que ele fala sobre Jesus Cristo e ele conta que Jesus Cristo foi um grande meditador um grande meditador porque tem uma parte da vida de Jesus que não é documentada né sim e essa parte parte grande uma parte grande e ele diz que essa parte ele cara ele estava se preparando ele estava meditando com os monges etc se desenvolvendo então na hora que a gente começa a juntar espiritualidade com tudo que a gente está vivendo eu acho que se torna ainda mais poderoso né e aí tem uma coisa tem um vídeo que agora na Páscoa acho que ele meio que viralizou que o cara fala o seguinte você sabe porque nós estamos em 2024 eu não vi esse é porque assim você que é ateu você sabe porque nós estamos em 2024 por que? é ele faz essa pergunta você que é ateu a gente está em 2024 por conta de Cristo é simples então assim ah eu sou ateu tudo bem mas assim você sabe né que 2024 só é 2024 que é depois de Cristo você entendeu você entendeu essa parte se isso não fosse relevante pois é a humanidade pede quase toda a humanidade tirando os os israelenses né cara os judeus os judeus né é isso então por outra razão inclusive né por conta do sábado né por conta do do sábado que Jesus inclusive nessa passagem de João quando Jesus fala pro homem levantar e andar ele usa a maca né e teoricamente assim a galera fala não hoje é sábado você não pode fazer isso e aí ele fala não mas o homem mandou eu fazer eu estou fazendo e estou andando eu não posso deixar de fazer e aí eles descobrem quem mandou fazer que era Jesus porque depois Jesus se encontra com ele e aí fala ah mas foi Jesus e aí Jesus começa a ser perseguido justamente por isso porque fala você está maluco sábado e aí ele passa a ser conhecido como o homem do sábado né e sábado e aí porque Jesus diz o seguinte o meu pai trabalha de sábado é isso que louco o meu pai trabalha de sábado meu pai trabalha de sábado e aí é que ele começa a ser perseguido porque os caras falam mas esse cara é louco ele está se igualando a Deus é pai dele é fogo é difícil para algumas pessoas entenderem isso né a espiritualidade ela tem muitas origens né mas eu percebo que o destino é sempre o mesmo né e eu acho que quem desperta por qualquer que seja o caminho e se de fato se dedicar não acho que existe caminho melhor ou pior sabe eu acho que tem um caminho que você mais se identifica e tem uma coisa que é o caminho do amor cara não tem a gente falou aqui talvez no começo do podcast já quando eu comecei a falar sobre o fato de que eu era um cara ali agressivo demais e aí querendo trocar agressividade não descobri o que que era e lá no dia dispensa veio a questão do amor no final do dia é muito o caminho do amor cara eu sou um pecador você é um pecador quem assiste é pecador mas quando a gente busca o caminho do amor eu acredito que o que vem pela frente é positivo sabe não tem você sabe que na filosofia indiana hindu eles falam do karma né e o karma é a lei universal da causa e consequência é de fato você vai ser responsabilizado responsabilizado pelas suas atitudes suas atitudes positivas e boas vão contar só que as suas atitudes não congruentes não alinhadas ao que é certo você vai ter que pagar isso em algum momento então quando a gente escuta falar sobre isso e você entende que a sua vida ainda vai ter muito chão pela frente a gente precisa parar e pensar um pouquinho como é que a gente começa a melhorar desde já e não delega isso pra um outro momento né você falou de eternidade né Marcelão é se a gente entender as infinitas possibilidades que a gente tem e entender também que espiritualmente a gente não vai acabar por que raios nós estamos perdendo tempo por que raios você tem pressa exatamente cara não faz sentido nenhum ter pressa não faz né não faz nenhum sentido ter pressa nenhum sentido o próprio Joe fala muito sobre tempo né muito ele fala da relação do tempo né muito a gente vive um negócio meio louco né cara e assim eu sou um cara super pontual eu me organizo muito com horário e tal mas eu te falo que uma das coisas que eu tenho feito também nos últimos anos é é tirar da pressa cara se tiver com pressa tá errado cara organizou mal e pressa é é diferente da velocidade muito diferente né você pode ser muito rápido você pode você não tá dizendo que você não quer ir rápido ao contrário não eu coloco velocidade no meu dia a dia mas ter pressa cara não é positivo ter pressa na maioria das vezes você vai mostrar um desrespeito tremendo por exemplo quando a pressa vem numa relação interpessoal verdade você tá desrespeitando a outra pessoa você tá dizendo pra ela que você é mais importante que ela e aí você não tá presente né que é o negócio que a gente tá falando estar presente em todos os momentos é uma prática assim básica né que todo mundo deveria ter e a gente não faz isso direito né Rodrigão não e aí tanto o George Spencer quanto o Inhofe trabalham muito bem a presença porque no gelo não tem como não tá presente fica pensando no que meu irmão você tá desesperado ali dentro não tem como então essa prática que eu passei a fazer da respiração diariamente do gelo você também e da própria meditação são práticas que trazem pro momento presente então uma coisa que assim a gente resolveria talvez 80% dos problemas na sociedade hoje seriam as pessoas conseguirem estar presentes porque no final do dia a pessoa tá lá vivendo um problema do passado ou construindo um problema do futuro sendo que a única coisa que pode resolver alguma coisa lá de trás ou lá pra frente é o que você tá fazendo agora o que você tá fazendo agora vai definir o que vai acontecer lá na frente vai definir a decisão que você toma hoje a ação que você toma hoje aquilo que você vai fazer e decide fazer agora vai definir o resultado que você vai ter lá na frente e aí você tá pensando lá na frente com ansiedade lá na frente o que será que vai acontecer eu vou te falar se você continuar pensando lá na frente vai dar uma besteira não vai dar certo não porque é agora que você deveria tá fazendo um negócio pra fazer lá na frente dar certo e aí eu volto na parada da mentoria o que vai acontecer lá na frente alguma coisa boa por quê? porque intencionalmente eu tenho construído coisas boas eu tenho uma visão de transformação lá pra frente eu tenho uma visão de transformar hábitos e fazer o bem porque isso faz parte do meu propósito eu tenho uma visão de construir cada vez mais essa agenda onde o movimento tenha diversos exemplos de transformação de hábitos eu tenho pessoas hoje na companhia que vivem transformação de hábitos eu tenho mentorados que vivem transformação de hábitos e que transformaram hábitos e que mudaram de vida isso faz parte como é que faz isso se tornar realidade no mundo onde as pessoas olham esse discurso e elas falam assim pô mas ele é disciplinado ele cara a vida dele permite isso a minha não permite são muito boas em criar uma retórica de desculpa são muito boas em criar desculpas em criar desculpas e não em mudar suas vidas cara tem um livro chamado hábitos atômicos de James Clear e ele fala uma coisa muito legal lá que é primeiro comece a dificultar maus hábitos e segundo facilite os bons hábitos não dá pra comer o donuts que não tá na sua cozinha é isso você não vai tomar coca-cola que não tá na geladeira entendeu então assim dificulta os maus hábitos e facilite os bons hábitos por exemplo deixar a roupa de amanhã pronta pra você sair pra fazer um exercício na cabeceira da cama né não ligar a televisão quando você acorda pra assistir um negócio ruim a hora que você for deitar pra dormir isso é uma coisa que eu falo muito o seu dia começa na noite anterior verdade seu dia começa na noite anterior isso é importantíssimo e quando você entende isso e começa a dormir bem começa a se preparar bem pra dormir bem você resolve uma série de problemas do dia seguinte né e aí além disso James Clear também trata um outro tema que é muito legal que ele fala sobre alavanque bons hábitos e o que que alavanca um bom hábito? um bom hábito olha que curioso então quando você coloca um bom hábito na tua vida geralmente ele vem seguido de um bom hábito efeito cascata em contrapartida quando você tem um mau hábito ele vem seguido de um mau hábito né o dia que você não vai na academia é o dia que você quer comer o doce já não fui na academia mesmo fisiologicamente você tem uma explicação pra isso por quê? porque você não foi na academia você não regulou hormônio e aí você precisa de uma saciedade ali imediata de uma recompensa imediata de uma dopamina imediata e o doce vai te ofertar isso o doce vai trazer também um pico glicêmico o doce vai te trazer doença tem um efeito colateral tem um efeito colateral gigantesco né então pô você quer comer o doce come logo depois do almoço isso é uma coisa legal de falar talvez que é cara você pode comer as mesmas coisas talvez que você já coma diminui o volume e talvez regule a ordem a ordem faz muita diferença a ordem faz muita diferença né se você por exemplo pra não ter o pico glicêmico e glicemia é um assunto que eu estudo muito por conta do diabetes por conta do Alzheimer que eu tenho na família e por conta da minha predisposição em ter esse tipo de doença eu estudo muito glicemia então se você começa a sua refeição comendo legumes depois do legumes você vai pra proteína depois da proteína você vai pra gordura depois da gordura você vai pro carboidrato ou depois do legumes você vai pra gordura depois da gordura você vai pra proteína depois da proteína vai pro carboidrato a digestão muda a digestão muda e você não vai ter o pico glicêmico porque a hora que você chegou no carboidrato você já tá muito preparado pra chegar no carboidrato então ele não vai imediatamente te trazer aquele pico existem pesquisas hoje que mostram que até 70 73% do pico muda quando você inverte a ordem se você começar a sua alimentação no pão que vem antes ali quando você vai comer põe aquele pãozinho gostoso lá que você gosta de comer aquele pão pra começar é o que te dá o pico glicêmico quando você inverte a ordem e deixa o pão e o arroz pro final vai pra fibra primeiro saladinha coloca a fibra na frente que é a famosa salada antes da comida total cara vai fazer uma diferença tremenda vai chegar de 70 73% menos de pico glicêmico impressionante você vai continuar tendo o índice glicêmico indo pra cima é óbvio mas vai ser 70% menor menos danoso né exato então assim existem né eu até nem sei se ainda continua no meu perfil biohacker eu tô eu tô muito assim nessa pegada de life hacking assim né que é hackear o meu próprio corpo a minha própria biologia entendeu o que faz bem o que faz mal e por aí vai o anel também é pra isso pra medir o sono eu sei que você tem feito bastante isso também com a pulseira pulseira e relógio né é uso mais a pulseira isso daqui eu uso pro treino né o relógio eu uso pro treino Garmin então assim Garmin então assim o ponto é que hoje você consegue simplesmente mudando a forma mudando o jeito ali né e o que você coloca antes ou depois fazer uma baita diferença aquele teu lanchinho da tarde é um hábito não é uma necessidade e aí aquele lanchinho da tarde geralmente é um açúcar e cara isso faz um mal danado opa isso faz um mal danado se você soubesse ia parar com isso então eu acho que colocar bons hábitos vai ajudar você a ter disciplina pra novos bons hábitos é quem olha a gente cara e vê a gente entrando no gelo e vê a gente treinando o quanto a gente treina e se esforçando pra treinar nos momentos que não seria tão propício né tipo uma viagem tipo um win-off cara você treinou pra caramba sim é um sacrifício mas as pessoas interpretam aquilo acho que da forma errada porque muito do que a gente faz cara é uma preparação pra vida não é só pro corpo claro né claro claro cara no final do dia assim que dia é o dia de você se preparar pra vida que dia é o dia Marcelão todo dia hoje velho agora agora hoje é o dia de a gente se preparar pra vida não é amanhã é hoje você não vai ter hoje amanhã hoje é só hoje amanhã é amanhã isso aqui é igual o avião que voou e teve um banco que foi sem passageiro não vai voltar não vai remunerar aquele banco de novo acabou é só no próximo voo é outro passageiro que vai ali é outro banco é outra coisa a nossa vida também cara então se hoje você não se cuidar se hoje você não fizer o que precisa ser feito amanhã cara não é que você vai recompensar o que você não fez hoje amanhã você vai fazer o que precisa fazer amanhã né isso daí com planilha de treino por exemplo é um negócio interessante os treinos que eu não treinei hoje eu posso tentar compensar ele amanhã posso eu vou conseguir não ainda mais triátilo né porque o de amanhã é o de amanhã malandro o de amanhã eu já tenho que fazer já tenho outro treino pra amanhã se eu não fizer o de hoje eu não fiz e ele foi calculado pra ser complementado lamentavelmente por circunstâncias eu acabo não fazendo exatamente o treino que tava lá eu sei que é um treino que eu não fiz velho não tem jeito amanhã eu vou fazer não não amanhã você vai fazer outro o de hoje acabou só que isso vale pra vida a hora que você chegar na tua casa hoje a forma que você vai cumprimentar sua esposa a forma que você vai reverenciar teu filho tua mãe é hoje não adianta fazer uma merda hoje e amanhã querer recompensar a forma que você vai tratar teu funcionário hoje é hoje você pode até pedir desculpa amanhã mas se tratar ele mal hoje não tem jeito e mesmo que você tenha uma trava muito grande em fazer isso você precisa assumir a responsa que é um problema seu é uma trava sua você precisa descobrir que trava é essa que dificuldade é essa e esse lance que você falou que as pessoas arrumam desculpa elas também arrumam culpados quem arruma desculpa arruma culpado verdade e essas coisas elas andam juntas quem arruma desculpa arruma culpado em contrapartida o cara que não fica se dando desculpa ele assume responsabilidade e aí cara tem um lance já que a gente está falando de biohacking life hacking e tal que é a epigenética a epigenética que é uma evolução do estudo genético ela mostra que a gente não consegue mudar o nosso sequenciamento genético mas a gente consegue sim mudar a frequência genética e essa frequência genética é o que define aquilo que você se torna então os estudos já mostram que depois dos 40 anos mais 70% do que a gente se tornou é o nosso estilo de vida e não a nossa genética então se eu tenho casos de demência na família eu posso escolher não ter demência porque eu vou criar um estilo de vida que não vai me dar a demência não vai me dar a doença e isso é assumir 100% da responsabilidade porque aí o cara fala assim não Andrinho mas o negócio genético é isso isso aqui não tem jeito mesmo eu sei porque na minha família o meu avô teve meu pai teve eu tenho óbvio você repetiu o comportamento do seu pai que tinha repetido do seu avô o bolo de cenoura com chocolate que te deu glicemia alta e te deu diabetes foi o mesmo bolo que deu diabetes pro teu pai e o mesmo bolo que já tinha dado pro teu avô ou seja você não mudou nem o bolo impressionante e aí fazendo uma analogia tem gente que não muda nem o bolo na vida inteira e tá reclamando que a culpa é de alguém cara muda o bolo troca o bolo troca o açúcar do bolo pelo menos não tem como se repetir comportamento e querer resultar diferente brutal bom bom assunto esse gostei gostei é cara mas é velho é velho a galera porra cara o lance da epigenética pra mim é muito forte Marcelão porque você concorda comigo cara que se a responsabilidade da minha genética deixa de ser da minha mãe do meu pai do meu avô e da minha avó e passa a ser minha não tem mais o que eu falar não tem mais o que eu colocar de culpado pra nada cara hoje de manhã ouvindo um grupo ali o cara colocando a culpa no STF no presidente da república e tudo mais pro resultado que ele tá tendo na vida dele é sério você acha que o presidente é o culpado do seu resultado na sua vida ah Rodrigo mas tá tudo integrado tá tudo mas o resultado da sua vida a culpa é sua meu não dá pra terceira não dá cara ah mas se o presidente tivesse feito diferente seria diferente o que ele fez ele fez só pra você não então acabou o jogo é igual pra todo mundo foi igual pra todo mundo eu não tô falando que eu gosto que eu deixo gostar eu tô falando que cara a circunstância tá lá malandro para de pôr a culpa na circunstância por um problema de uma falta de resultado que é sua a falta de resultado é tua para de querer pôr a culpa no outro não terceiriza vai lá e faz o que você precisa fazer vai lá e faz o que precisa ser feito autorresponsabilidade né exato as pessoas ainda tem uma dificuldade de se responsabilizar muito pelos seus suas dificuldades essa que eu acho que é a grande verdade e Marcelão é aquilo né acho que é o Mário Cortella ele fala sobre o preguiçoso já ouviu ele falar sobre o preguiçoso não sei se eu lembro ele fala que preguiçoso é tudo vagabundo não não pessimista é tudo vagabundo ele fala acho que eu lembro dela pessimista é tudo vagabundo diz Mário Cortella e eu acredito nele eu confio eu compactuo da mesma ideia eu também acho por quê? porque ser pessimista bicho é tranquilidade o cara é pessimista você agora ser otimista e ter esperança é difícil você tem que ir pra cima tem que aguardar você tem que trabalhar tem que fazer acontecer o pessimista bicho é aquele cara que você fala um negócio pra ele meu vamos lá arregaça a manga vamos fazer ele isso aí vai dar errado ó o presidente lá já fez cagado então agora não vai acontecer por que que ele faz isso? por uma fragilidade dele porque ele sabe que ele não vai dar conta de fazer por quê? porque pessimista é vagabundo caraca pessimista é vagabundo cara pode ver eu compactuo dessa ideia do Mário é difícil você ver uma pessoa pessimista tendo resultados expressivos não tem cara não tem deve ter na sorte eu não lembro de nenhum agora cara eu desconheço é difícil você pode até ter um ou outro cara mas que aí não é o pessimista ele é um cara mais crítico mas ele não ele não chega no pessimismo sabe talvez seja um pouco mais crítico tal tem uma visão ali mais crítica mas não é um pessimista ele é um crítico que arregaça a manga sabe é diferente do pessimista você acha que o Joe Dispenza é pra todo mundo? eu acho que é pra todo mundo mas eu acho que você precisa se preparar pra ir eu acho que é pra todo mundo que se prepara pra ir o que você acha que é o ponto pra você estar pronto pra ir cara eu conheci um cara lá da Nova Zelândia e ele foi duvidando do Joe Dispenza duvidando da metodologia e ao mesmo tempo ele foi pra provar pra ele mesmo que aquilo não funcionava ah esse foi o objetivo dele é o objetivo era esse claramente e acho que ele teve a sorte de me conhecer e eu falei pra ele bicho sério você pegou a porra do avião você veio até aqui gastou dois mil e tantos dólares pro curso gastou mais sei lá quanto de hotel pra falar pra mim que você veio aqui provar que ele tá errado sendo que tem mais mil e setecentas pessoas que tão aqui cagando na tua cabeça e acreditando no que ele tá falando e tão sendo transformadas aí ele what the fuck what are you saying eu falei eu tô falando exatamente o que eu tô falando cara você tá de brincadeira cara você acha que você tá ganhando o que na tua vida fazendo isso cara que você vai voltar lá e vai contar pra três amigos teus aí vai ficar você e os seus três amigos achando que o Joe Dispenza tá errado você acha que o Joe Dispenza sabe quem você é o Joe Dispenza tá preocupado com você o Joe Dispenza quer transformar a vida das pessoas que tão aqui pra serem transformadas você já pode ir embora sai fora daqui esse cara me conheceu no segundo dia no quinto dia ele me agradeceu sério você foi duro com ele fui duro eu não conhecia também quer dizer eu sou geralmente eu sou um pouco duro mas ele então você tá doido nem conhecia ele ele falando pra mim quero ver tomar banho sai fora pra cá com esse pessimismo sai fora daqui então você acha que eu queria essa energia dele entendeu eu já sai fora você acha que a importância é tá aberto tem que tá aberto tem que tá aberto tem que tá aberto e aí quando eu falo de preparo é assim você precisa ter feito ali o curso online você precisa ter assistido o vídeo do YouTube você precisa acelerar o processo de compreensão senão quando você chegar lá você não vai entender você vai dar conta se eu concordo esse curso que a gente fez ele é antecedente acho que são 30 horas de aula né é aula pra cacete cara eu falei meu é aula pra cacete tem meditação vários módulos e no começo você fala rapaz o que eu tô arrumando né aí você começa a entrar e tal e aí você vai dando conta aí mistura com o vídeo no YouTube que você assiste e tal e a coisa vai bem legal e o Inhofe é pra todo mundo? cara o Inhofe também é pra todo mundo mas eu eu acredito que se fosse pra escolher um pra fazer o primeiro o primeiro seria Joe Dispenza também também falaria a mesma coisa porque aí o Inhofe ele já é uma parada que o Joe Dispenza vai ter te preparado pra tá lá eu acho que o Inhofe ele ele é o que o Joe Dispenza ensina as pessoas serem então ele vive isso já ele já vive isso é verdade é verdade né então quando você vai lá ele vai ser mais um é que vive dessa forma tem pessoas que dependendo do perfil podem começar direto no Inhofe que por exemplo eu levei uma pessoa convidada minha que foi pro Inhofe comigo que é o Luiz o Luiz não teria perfil pra ir no Joe Dispenza é mesmo? é o que que é um não ter perfil? é um cara muito prático e operacional mega analítico não não mega experimental mega experimental 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 em que sentido? eu acho que o analítico seria bom ele ir pro Joe Dispenza é? o Luiz é um cara vivencial ele não quer muito que você explique pra ele ele não é o cara da teoria não ele é o da experiência da experiência então ele é vivencial total então assim esse cara caiu direto lá no 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 Inhofe e pá caiu pra dentro e viveu muita atividade já por exemplo o meu sócio Vitão eu vou levar pro Joe Dispenza porque aí é o cara analítico é o cara de QI eu já falei isso pra ele o QI do Vitão é um QI diferente e aí ele pá analítico tal vê não é ateu mas é questionador pra caramba ele acredita em Deus porque ele acha perigoso não acreditar então fica ali ele tem progredido muito nessa vida espiritual e eu acho que é um dos papéis que eu tenho com ele na vida assim nessa jornada que nós estamos aqui juntos é e o Vitão eu vou levar no Joe Dispenza animal porque lá ele vai olhar vai analisar vai ver os dados daí ele vai nossa isso aqui e tal faz sentido eu acho que o Joe Dispenza vai inclusive dar um clique espiritual nele assim é eu acho que eu ainda não fiz o Inhofe vou fazer é mas realmente é uma experiência que eu recomendaria pra todo mundo cara uma experiência diferente assim pra quem não tá acostumado a fazer processos de autoconhecimento não é de autoconhecimento mas vai vai começar a desenvolver né é cara porque assim no final do dia o processo não é de autoconhecimento mas a vida é é isso a vida é entendeu a semana com o Joe Dispenza não é focada nisso a semana com o Inhofe não é focada nisso mas a vida é autoconhecimento a vida é muito sobre autoconhecimento a vida é muito sobre você se tornar uma melhor versão todos os dias e aí quando você descobre isso é a parada o destino o destino não é importante o destino sempre é importante mas a jornada é muito mais é porque o destino eventualmente ele vai mudar vai vai chegar uma hora que se talvez aquele destino já não faça mais sentido você muda de destino tá tudo bem mas a jornada ela é construída é total ela é todo dia pá 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 então é eu acho que o autoconhecimento ele é ele é a jornada então também acho o sou assim mesmo é foda eu sou assim mesmo que merda esse sou eu esse sou eu esse sou eu esse sou eu não vou mudar dá pra ser melhor que você não puta cara complicado né sério a gente ainda tem que escutar essas coisas com convicção ainda com convicção eu sou assim nasci assim sou assim você é assim vou morrer assim que bosta velho sério é isso você vai passar uma vida inteira desse jeito aí desse jeito aí do jeito medíocre é o vídeo de amanhã né Felipe que eu fiz é o vídeo do gelo mano eu falei sobre isso então velho não dá pra ser nem um pouquinho melhor que isso aí não não dá não dá tá louco tipo assim imagina quem tá assistindo a gente agora e fala não eu sou assim mesmo que bosta velho é é isso não importa se você já é bom mas se você é assim mesmo e se limita a isso é uma bosta pô tá fazendo o que aqui então tá fazendo o que meu irmão é sua vida encerrou a vida né pô então meu fecha as portas e acabou né cara é e aí a gente tem várias histórias né mesmo pra galera que é mais drivada pela grana pelo dinheiro pra ficar bilionário que agora é movimento dos bilionários na na rede social o o o o Warren Buffett ele ele se torna bilionário depois dos bem mais velho né 68 anos sei lá e ele se torna milionário depois dos 50 milionário louco né o cara não tinha um milhão de dólares antes de 50 anos hoje ele é o cara mais rico do mundo você não tinha um milhão de dólares aos 42 velho pô velho tá de brincadeira então assim é aliás se encontrar com ele tem bastante coisa pra melhorar também velho ficou ricão tal velho aliás opa o Joe Dispenza fala né cara maioria dos bilionários que eu conheci todos cara destroçados por dentro infelizes dinheiro cara é bom mas não é a resposta pra maioria das coisas que as pessoas estão buscando achando que é o dinheiro exato não é mesmo né cara e a gente que teve a felicidade de ganhar algum dinheiro já a gente sabe que cara não é isso não é velho não é é bom ajuda dá conforto e a real é o seguinte viu Marcelão é até triste ver um pouco do movimento que a galera tem feito aí de de colocar isso como uma prioridade absoluta assim sabe é triste eu tenho conversado com alguns desses caras que são todos meus colegas de alguma forma e eu falo cara não é por aí você sabe que não é eu sei que vem demais mas cuidado pô vem demais essa tua mensagem meio maluca aí mas cuidado pô é sabe porque hoje você tem muito alcance é acho que não é por aí e aí tem caras como você fazendo um trabalho brilhante aprofundando em temas incríveis o Dupra veio aqui esses dias né o Dupra veio é o Dupra é incrível eu quero trazer ele de novo esse é um cara fenomenal fenômeno esse é um cabeçudo de primeira estuda muito conhece muito sobre a vida sabe tudo sobre a mente consciência muito cara fenômeno é você sabe que antes de ir pro Joey Dispenza eu falei com ele é mesmo é e assim a gente ficou amigo né em que pés a gente não tem um contato diário a gente ficou amigo e já tive lá algumas vezes na clínica teve lá já algumas vezes já fiz os tratamentos tá legal e e o Dupra eu fui convidado pro evento que ele fez sobre sobre a consciência né e os sete pilares e e daí que é o livro dele também que é o livro e daí é um cara que putz cara me me ajudou bastante em várias coisas assim no que ele no que ele trouxe sabe e tem um e tem uma coisa curiosa que é quando eu fui fazer o jejum de 72 horas eu perguntei pra ele o que ele achava e aí enfim ele me deu a opinião dele e tal expliquei o contexto fui lá fiz depois compartilhei os aprendizados que eu tinha vivido legal então o cara e você tem feito esse trabalho cara você tem feito um trabalho diferente que é trazer a tua autoridade você é um cara financeiramente bem resolvido e isso ajuda você sabe né porque isso te ajuda a ter autoridade pra poder falar em algumas em algumas questões em alguns temas e pô que cada vez mais você possa ter mais voz porque é essa tua voz ela é uma voz muito muito madura né pra falar de prosperidade e você não você não você não tem nada de apelativo pra falar disso né e a gente sabe que a galera apela pra falar disso pra poder ganhar grana é porque dá resultado dá resultado essa parada vende mentir ou distorcer um pouco a verdade mostrar mais do que na realidade você tem etc cara tudo isso vende pra caramba né as pessoas e as pessoas caem nessas conversas né você sabe que eu vi um trecho né você tá falando disso e teve um trecho lá no do Pablo Marcel naquele negócio da fritada que ele foi sim e o Pablo é um cara genial genial inteligente pra caceta tem uma puta energia vibra numa puta energia ele é um cara diferente é um cara muito diferente posso não concordar com muitas das coisas que ele faz muito mas que ele é genial ele é genial um cara genial e o Pablo virou e falou cara eu muitas vezes sou o escroto que você vê que eu sou pra chamar a tua atenção né e cara é muito doido isso ele faz isso intencionalmente fala algumas groselhas como diria o Joel intencionalmente pra chamar a atenção da galera e acaba passando mensagens muito importantes em que pese eu também não concordo com algumas delas mas aí é um problema meu também não é dele é não é dele ele continua fazendo a parada dele mas o meu ponto aqui sobre isso é que é o cara ter que ser escroto pra poder gerar uma transformação é algo que a gente tem que buscar um caminho um pouquinho melhor ah isso não faz o menor sentido pra mim nunca vai fazer sentido pra mim eu entendo eu vejo quem tá fazendo isso mas cara não consigo ver sentido porque todo mundo fala mal então tipo assim é uma glória que não cara a conta não fecha a conta não fecha pra mim não fecha é assim a gente ficaria aqui falando disso também porque eu acho que de uma forma geral ele tem um impacto bastante positivo na vida de muita gente essa pessoa se diz é o Pablo o Pablo especificamente eu acho que ele impacta positivamente a vida de muita gente eu também acho eu também acho ele faz as pessoas mudarem ele faz as pessoas mudarem então na prática eu acredito que ele tem resultados muito positivos muito positivos é a forma que 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 tem que ser feita talvez com cada vez mais popularidade ele melhora a forma e isso vai ser bom pra todo mundo porque aí ele vai melhorar a forma vai deixar de ser tão escroto quanto ele é muitas vezes revelado por ele ele falou sobre isso e aí eu acho que pode ser que o impacto seja ainda maior mas é importante dizer eu acredito que ele ajuda muita gente a se transformar muita gente a se transformar agora a forma que algumas mensagens são passadas daí enfim daí é é questionável é e a gente sabe que tem uma razão mas cada um com a sua vida cada um faz o que quer o cara tá meu eu acho que ele faz mais bem do que mal muito mais bem muito mais bem do que mal né disparado desproporcionalmente né disparado ele faz mais bem do que mal então cara porra tá no caminho certo é tá no caminho certo é isso é isso Rodrigão queria te agradecer segundo episódio muito conteúdo bacana na verdade esse daqui tá parecendo um bate-papão tá tipo uma troca de ideia é tipo a gente saiu pra tomar um café exato a gente vai ser um desafio agora pra pensar no título e na thumb disso daqui porque a gente falou sobre vários assuntos mas foi muito bom falamos obrigado meu irmão foi um prazer te receber aqui de novo obrigado parabéns pela sua jornada parabéns por Portugal obrigado mano e que continue prosperando e a gente chegue na data certa pra fazer esse IPO aí cara obrigado é um prazer estar aqui é eu tinha conhecido outro estúdio esse estúdio ficou fenomenal ficou uma coisa de um bom gosto tremendo aí pai de um bom gosto como é o nome do teu pai Álvaro Álvaro ó aqui ó um abraço pra você parabéns isso aqui tá espetacular a hora que eu entrei aqui cara de um bom gosto e óbvio com a tua energia cara então esse lugar é muito especial pra mim é uma honra estar aqui sentado pela segunda vez nesse podcast que é excepcional obrigado valeu meu irmão obrigado você que ficou aí até o final não se esquece ajuda a gente se inscreve aí quase 90% das pessoas não se inscreveram no canal e assistem nossos vídeos isso ajuda a gente a trazer pessoas incríveis como o Rodrigo já veio aqui a segunda vez pra trazer conteúdo bacana pra você beijo pra você e até a próxima semana e até a próxima semana